Eu falo lá da reunião Agora eu deixo Para o intervalo A gente tem Mais pessoas, o que você acha? Eu acho que talvez no intervalo, Mari Que aí a gente Ou um pouquinho antes da gente sair para o intervalo Normalmente a gente faz Um intervalinho ali entre seis e Quinze, seis e meia Daí você vê Cinco minutos Eu até ia perguntar do intervalo, não estou sabendo Tomar uma água Esticar um pouquinho Bom pessoal, boa tarde Vamos começar nosso módulo De modelagem de negócios Mais especificamente sobre o modelo C Agradecer A presença de todo mundo Quem aí Participou, já marcou as suas consultorias Lembrem De não deixar isso para o último minuto E já passo a bola Para o Fawens Para o Fawens Tarbini Para ele fazer a condução Do nosso workshop Lembrando Quem quiser perguntar Levante a mãozinha Escreva no chat Não deixem Não fiquem com dúvidas Participem Tragam os exemplos de vocês As reflexões de vocês Do que vocês já viram Do conteúdo, tá bom? Fawens, a gente Eu e a Jana A gente está sempre aqui Controlando também o chat E as mãozinhas A gente te ajuda nesse sentido Tá bom, pode deixar Bom Boa tarde a todos Então Sejam todos muito bem-vindos Ao nosso workshop aqui Estou muito feliz De estar com vocês Eu admiro muito Empreendedores Sobre ambiental Então Todo mundo Está aqui Programa com a gente A gente fica muito feliz De ver que vocês Estão preservando a natureza Estão preservando a Mata Atlântica Então Eu me sinto muito honrado De participar com vocês Desse projeto E eu vou conversar Até um pouquinho Com vocês Disseram na minha apresentação Tá Então eu vou compartilhar Minha tela aqui Também gosto de falar Que eu não gosto De dar uma aulinha Eu gosto de uma comunicação bilateral O que é isso Vamos conversar Então a ideia de cada um aqui É realmente trazer suas dúvidas Que vocês estiveram lá das aulas Vai ter um momento Para tirar dúvidas Vai ter um momento Para revisão Eu já vou passar a agenda Para vocês Mas não saiam daqui Com dúvidas Podem me explorar Aí 130% Eu estou aqui Para vocês me usarem Falarem falo Eu entendi isso Vamos nessa Para a gente extrair todas as dúvidas Para vocês conseguirem sair daqui Desse workshop Com clareza Claro que a gente vai ter depois As consultorias individuais comigo Para a gente modelar juntos Mas é importante Nesse workshop Vocês terem clareza Para conseguir executar as tarefas Para daí na consultoria Comigo depois Vem mais pautado Em estruturar e fechar o negócio Tudo bem? Estão animados aí? Quero ouvi-los Sim Podem falar Ótimo Quero ver todo mundo falando Daqui a pouco Muito bem Vou compartilhar minha tela Com vocês Então Está vendo minha tela? Sim Sim Maravilha No Teams não tem uma forma De eu ver todo mundo E apresentar ao mesmo tempo Eu acho que Quando você abre a tela cheia Não Só quando você faz Tipo um PowerPoint Daí você Coloca o PowerPoint E daí você vê as pessoas Mas qual coisa A gente vai te avisando Tá bom Daqui a pouco eu entro ali Para ver o que está acontecendo ali Muito bem Estão todos os empreendedores Muito bem-vindos Ao nosso workshop De Canvas e Modelo C E eu vou contar um pouquinho Então para vocês O que vai acontecer hoje Aqui Nesse workshop Muito bem Primeiro eu quero falar Estão vendo a tela, né? Sim Estamos vendo Maravilha Bom Primeiro eu quero falar Então A todos muito bem-vindos E eu quero agradecer Gratidão Ao servir de vocês Pela natureza Pelo planeta E pelo que vocês estão construídos Eu acho que nós Seres humanos E empreendedores Eu também sou empreendedor Eu sempre tenho essa visão Nós estamos aqui Para servir Contribuir E evoluir E é muito importante Eu também como empreendedor Falar para vocês Gratidão Pelo servir de vocês Para a natureza Que graças a vocês A Mata Atlântica Está sendo preservada A gente está conseguindo Deixar o mundo Um pouco menos complexo E nossa missão Como empreendedores Realmente A gente é Preservar e blindar A nossa natureza Que sem ela A gente não vive Então primeiramente Eu gostaria de começar Esse treinamento Com gratidão Ao servir de vocês Como pessoas Nesse mundo Muito bem Eu gosto muito Antes de começar Também meus workshops Sempre a gente pensando E provocando vocês A gente pensar No nosso papel Como empreendedor E também A nossa missão Como empreendedor Então quando a gente Vai falar sobre isso Eu gosto de trazer Algumas vertentes Aqui para a nossa Conversa Primeiro de tudo É uma visão Eu acho que vocês Empreendedores Têm muito essa visão Como que eu ajudo O planeta Como que eu ajudo As pessoas Como que eu ajudo O Brasil Como eu ajudo A comunidade Como eu ajudo O público impactado Então visão Do empreendedor É que nós somos Loucos Suficientes A querer mudar o mundo E conseguir mudar o mundo Então a primeira visão É o que nós podemos mudar Que está esgotado Está cansado Precisa de uma mudança Precisa de uma educação nova Então eu acho que nós Empreendedores A gente tem muito essa visão De onde a gente está Onde a gente quer chegar E como a gente chega lá Não poderia também Falar de empreendedorismo Sem falar de propósito Eu acho que o propósito É que nos move Ser empreendedor Então o propósito É a gente ver coisas Acontecendo erradas E a gente falar Pera lá A gente precisa mudar isso Por exemplo O cultivo certo Da Mata Atlântica Muitas devastações Muitos manejos errados Então isso incomoda Então isso incomoda a gente Incomoda o nosso coração Então o nosso propósito Como empreendedor Também é Pera lá Eu tenho habilidades Eu tenho competências Eu vou aprender mais Eu vou estudar E eu tenho um propósito De mudar o mundo Porque se todo mundo Se juntar para mudar o mundo Os empreendedores A gente consegue Em pequenos passos Alicerçado Nos nossos princípios E no nosso trabalho Eu também gosto de falar Que o trabalho para a gente Não sei se vocês concordam Até depois a gente pode Conversar sobre isso É uma ferramenta para a gente evoluir E para a gente servir A humanidade Então quando a gente pensa Em empreendedorismo socioambiental A gente pensa Que a gente cuida dos outros Da raça humana A gente cuida do nosso meio ambiente E a gente cuida do planeta E a gente está passando Por um momento muito oportuno E muito delicado Que o planeta está realmente cansado E a gente precisa ajudá-lo A deixar esse planeta melhor E mais eficiente E a natureza Ela se readequar A pandemia vem agora para a gente A pandemia foi muito importante Porque a natureza Deu uma descansada dos humanos A natureza Ela teve uma revigorada Então tem um lado bom Também na pandemia Sempre tem um lado bom Da história E um lado ruim Então a natureza Está conseguindo respirar Um pouco mais Então a gente tem que manter Agora essa conexão certa Com a natureza Para a gente não estragar ela Muito bem Depois que você descobre Então o teu propósito Como empreendedor Como eu já vi Todos os pitches aqui de vocês Até anotei algumas coisas Eu achei incrível Cada projeto Cada propósito Cada missão Cada conexão E depois que a gente descobre O nosso propósito Que é o que nos conecta Com o coração A gente entra numa missão A missão do empreendedorismo Não é fácil Eu sou empreendedor já Há 10 anos de carreira Eu sei que é difícil Eu gosto de falar Que é uma montanha russa Que você desce Sobe Cai Levanta Aí você cria novos produtos Não tem dinheiro Não tem rentabilidade financeira Daí você tem que mudar o processo Daí você tem que mudar o produto Daí você não entende nada Daí você tem que estudar mais Então é uma linha confusa Complexa Mas que depois vai se ajustando Então a gente está aqui Nesse treinamento Justamente para a gente Integrar essas linhas E eu trazer para vocês Clareza Estrutura Para vocês conseguirem Empreender com foco Com disciplina E conquistar o que vocês querem Então a gente vai trabalhar Isso também Uma outra coisa que eu gosto de falar É que a causa Acho que todo empreendedor Tem uma causa O programa Natureza Empreendedor Tem uma causa maravilhosa Que é a proteção Da Mata Atlântica Então essa causa que me move Essa causa que move vocês É esse movimento Que a gente escolheu Para a gente servir E trabalhar Então esse movimento E essa causa Conecta pessoas Conecta a natureza E conecta todo mundo Para a gente trabalhar E a gente conseguir resolver Dores das pessoas Dores do meio ambiente Dores do planeta Então tudo bem até aí pessoal? Faz sentido para vocês? Faz Perfeito Certo Então vamos nessa Então nós estamos Numa causa juntos Numa missão juntos Para servir Para cuidar E para mudar Então é muito legal Até a gente fomentar Um pouco a mudança Porque nós empreendedores Estamos muito nessa mente Como que a gente muda? Como que em pequenos passos Todos os dias A gente consegue colocar Nas pessoas Novos hábitos Novos hábitos E consumo É importante falar Para vocês também Que a gente está passando Por uma transição planetária Agora Que as pessoas estão entendendo Que o capitalismo só Não funciona mais Esgotou-se A gente precisa agora De um capitalismo Sócio-ambiental A gente precisa rever Como a gente compra A gente precisa rever Como a gente consome produtos Como a gente se alimenta Então é um momento Muito lindo e bonito Pós-pandêmico Para a gente usar Os nossos projetos E usar a nossa Mata Atlântica De uma forma certa E natural Para a gente ajudar As pessoas Em pequenos passos Como nós preservamos O meio ambiente E a natureza Então a gente sabe Que são pequenos passos Que não é tão simples Como a gente fala Mas juntos A gente consegue Mudar isso Então eu queria começar Também esse workshop Falando que nós estamos Unidos por uma causa Então vamos fazer acontecer Contem conosco Com o Sebrae Com a Fundação Boticário Para a gente fazer acontecer O projeto de vocês Que a gente está aqui Para isso Para auxiliar-os Na jornada eternosa Muito bem Então qual que é a minha missão Com vocês hoje Aqui nesse workshop A minha missão Com vocês nesse workshop É passar três coisas Primeiro uma visão estratégica Eu sou um cara de negócios Eu venho desse mercado Então eu quero passar Para vocês Como a gente pensa Como pessoas e negócios Também Por quê? Porque a gente precisa Mesmo sendo empreendedor Sócio e mental Entender o mercado Entender a demanda Entender as dores reais Das pessoas Então eu quero passar Essa visão estratégica Porque a estratégia Ajuda vocês Tomarem melhores decisões Encurtar dinheiro Encurtar esforço Encurtar caminhos Então a minha missão Como mentor agora É justamente isso Tem dez caminhos Qual o caminho melhor A gente segue Para a gente conseguir Chegar onde a gente quer Primeiro ponto Segundo ponto Visão sistêmica O que é uma visão sistêmica? Todo mundo que tem Um empreendimento Um empreendimento Sócio-ambiental Um empreendimento Uma empresa Precisa desenvolver Algumas coisas Toda empresa Que quer crescer Tem que desenvolver Algumas áreas Quais são essas áreas? Marketing Financeiro Operação Jurídico Contábil Comercial Então mesmo que a gente Seja um empreendedor pequeno Ou está começando agora Nosso negócio Nosso negócio está começando Agora a se estruturar Já é legal o quê? A gente pensar Bom Se eu quero crescer É importante o quê? É importante eu entender As áreas da minha empresa Que mesmo que eu atue Em todas as áreas Eu preciso aqui na minha agenda Ter um momento Para fazer marketing Um momento Para fazer comercial Um momento Para fazer financeiro Um momento Para fazer parcerias estratégicas Então entender O teu negócio Como uma visão sistêmica Quando a gente lida Com investidora Eu já lidei Com bastantes investidores Eu já tive startup Então assim O que a gente percebe? Primeiro que o investidor Ele quer comprar a pessoa Ele compra primeiro vocês A pessoa People Pessoas Depois o entusiasmo De vocês Acho que o empreendedor Tem muito isso De fomentar esse entusiasmo Para vender sua ideia Para o mercado E para as pessoas E depois ele vai entender O quanto estruturado Está teu negócio Então mesmo que seja Um empreendimento Muito pequeno É legal desde já E a gente vai Dessas ferramentas Para vocês Como a gente já deu Que é o Canvas E proposta de propósito E o modelo C Que eles vão ajudar Para vocês terem clareza Mais pessoas Muito bem A gente vai rever E a gente quer crescer E a gente quer crescer Nosso negócio Beleza Eu quero crescer O que eu preciso fazer? Eis então daí Que a gente tem que entender Para eu crescer Eu preciso de um mapa Ou seja O que é isso? Aonde que eu vou? Nada adianta Por exemplo A gente estar navegando Aqui Transitando aqui em Curitiba Por exemplo Eu estou em Curitiba E de eu pegar um mapa Do Rio de Janeiro Eu posso estar Posso estar andando Mas não vai adiantar Porque eu estou com o mapa errado Então a primeira parte importante Do empreendedorismo É vocês estarem Com o mapa certo Então qual que é a função Até do programa Natureza Empreendedora? Darem para vocês Um mapa completo Para vocês entenderem Onde vocês precisam navegar Para criar o empreendimento De vocês E crescer o empreendimento De vocês Depois é uma direção Eu estou no ponto A Eu vou para o ponto B Aí a pergunta depois é Como eu saio do ponto A E como eu vou para o ponto B Então a gente tem uma direção Assertiva Por isso que vocês têm Consultorias com os mentores Para entender Beleza Eu já sei onde eu quero chegar Então vamos lá Passinho por vez Entendimento de cada conteúdo Vamos integrando os conteúdos E vamos entendendo aos poucos Como juntar as peças Do quebra-cabeça Muito do que eu vou falar hoje aqui Do modelo seu Vocês tiveram aula Com o workshop Já com o Paulo Cruz Que inclusive é meu sócio Então a gente tem Muitas coisas conectadas A gente está construindo Uma marca juntos E uma organização nova Então assim O Paulo trouxe para vocês O que? A teoria da mudança Qual é a visão do empreendedor Para a mudança real Para a mudança efetiva Dentro da teoria da mudança E ver o que o Paulo A gente traz lá A teoria da mudança do Paulo E agrega No modelo C Que é o plano de negócios De empreendimentos sociais Então isso é um mapa E isso é uma direção Também a ideia é se saírem Do programa Com um plano de ação Então vocês vão ter mapeado Teoria da mudança Modelo C Canvas de proposta de valor Para que? Para vocês terem Um mapa de ação Então o que você tem que fazer? Olhar todos os dias Para essas modelagens E falar Beleza Eu tenho que executar Isso daqui No papel Entra qualquer coisa Mas o bicho vai pegar Na hora de execução Então assim É importante essa clareza Eu vou aqui Focar no meu planejamento Porque assim como Nós construímos uma casa E precisa de Planta baixa Tamanho do investimento Todas as demandas Que surgem O empreendimento Socioambiental Também precisa do fundamento Qual que é o fundamento? Planejamento Não se faz nada Sem planejamento Então mesmo que seja Um empreendimento inicial Vamos planejar Isso eu vou provocá-los A pensar porque é assim Que a gente vai crescer Outra coisa Que eu também gosto muito De falar para vocês Que isso eu até Aprendi muito como empreendedor É referência Quanto mais referência Vocês verem De empreendimentos Socioambientais Mais o campo da visão Vai abrir para vocês Então lá na apresentação Na minha aula Que vocês viram Eu tive o cuidado ali De colocar muito case De exemplo Para vocês pegarem Esses cases de exemplo E estudar O que eles vendem Como eles vendem Como eles impactam O meio ambiente Como eles impactam O público impactado Ali Quem que é o cliente Quem que é o público impactado Qual a teoria da mudança Qual a visão do impacto Qual que é o time dele A equipe Então comecem a olhar Esses outros empreendimentos Socioambientais Para se inspirar Para vocês entenderem Como eles se estruturam E para vocês estruturarem O negócio de vocês Então esse conhecimento É importante Por isso que quanto mais case Vocês estudarem Ou seja Quanto mais empresas Vocês estudarem Mais afiados Vocês vão ficar Também é legal Essa cocriação A gente está passando Numa era de cocriação E compartilhamento Então quanto mais empreendedores Vocês conversarem Mais vocês vão abrir A ótica de vocês Para criar coisas novas Produtos e serviços novos Então referência É muito importante Leitura Hoje no Instagram No Facebook Nos sites Usem o tempo de vocês Não para ficar Vendo a vida alheia Ali no Instagram No Facebook De outra pessoa Não Agora vocês são empreendedores O que o empreendedor faz Pô vê referência Se inspira Conversa com as pessoas Escutativa Uma coisa muito importante Do empreendedor É escutativa O que os clientes Estão falando O que o mercado Está falando Aonde as dores Não estão sendo atendidas Quais são os novos Hábitos de consumo Em relação ao mundo Pós-pandêmico Ou seja As pessoas hoje Elas dão mais valor Para a natureza Elas dão mais valor Para o produto orgânico Elas dão mais valor Para a compra Que seja sustentável Certificação B Por quê? Porque está mudando A pandemia Vem em chocagem Então, pera lá Vocês estão muito capitalistas Estão muito acelerados Vamos desacelerar Vamos reconectar Vamos entender o Gaia Mãe natureza Como que a natureza funciona Como o ser humano funciona Como o ser humano Funciona com a natureza Como que a gente Se energiza com a natureza Como a gente tem Novas experiências Com a natureza Como que a gente Resgata o valor Ser humano Que a gente esqueceu Então, essas são As provocações Que eu quero trazer Nesse workshop Porque é um momento Muito oportuno Para empreendedores Socioambientais Em trazer uma nova Configuração para o mundo Que as pessoas Estão querendo isso Só que acontece As pessoas ainda Não descobriram como Como eu faço isso Como eu vou para a natureza Como eu consumo Um produto que é feito Com a casca da banana Como que eu faço As coisas acontecerem Como que eu mexo Minhas emoções Minhas sentimentos Através do movimento De um rafting Como? Então, nossa função Como empreendedores É o que? Mostrar o como Para eles Como vocês fazem Como vocês têm acesso A natureza Como vocês não Agrirem a natureza Como vocês Protegem a natureza Como vocês consomem Produtos saudáveis Por que vocês não Podem comer produtos Com agrotóxico Por que faz sentido Comprar comida orgânica E assim vai Então, é gente Como informantes Da natureza E guardiões Da mata atlântica Eu sempre vejo vocês assim Guardiões da mata atlântica São os guardiões Da mata atlântica Como que a gente vai Ser o guardião Disso tudo E ensinar Uma nova cultura Uma nova educação Para as pessoas Que ainda não têm Essa conexão Com a natureza Esse é o nosso papel E nosso desafio Como empreendedores Socioambientais Faz sentido Para vocês? Muito sentido Sim, sim Faz sentido Porque o nosso negócio É ter um negócio Que traz um retorno Para a gente E ao mesmo tempo Proporciona Que a gente possa Cuidar melhor Da floresta No nosso caso A gente tem a visão Muito do turismo Regenerativo O floresta que cura Então A gente é um instituto Também de preservação Da natureza Onde a gente gosta De deixar claro Na nossa comunicação É uma coisa Que a gente Tem que trazer mais É de que A pessoa vindo Para cá Para a floresta Ela ajuda Ela Ela melhora O bem-estar dela Ela consegue Tem comprovação científica Que ajuda No combate ao estresse E ao mesmo tempo Ela está fazendo Também uma contribuição Então é sempre bom Trazer isso na comunicação Também Exato Quem falou agora Como é teu nome Desculpa Não estou vendo ninguém Aqui Quem falou agora Foi o Tom Foi o Tom O Tom Tom E tem que falar Que você falou agora A gente estudou A autocura da natureza Eu até achei sensacional O empreendimento de vocês Eu li já aqui E assim A gente começa a perceber Toda cura Está na natureza Então se a gente for ver os remédios Hoje tem muitos remédios De homeopatia Que todas as respostas E curas Estão na natureza E às vezes A gente Com o ser humano A gente não consegue Ter essa compreensão Que eu posso Por exemplo Estudar a floresta De uma forma Que eu consiga me curar por ela A gente se cura também Na energia A gente tem energia em matéria Não é descolado Não é só matéria Essa energia A matéria é energia E a natureza tem o poder da cura Então vocês como empreendedores Ainda mais esse projeto Incrível da autocura aí Meu, vocês têm que fomentar isso Para o mundo inteiro Porque assim O Gaia é do mundo inteiro Não é só Mata Atlântica É a natureza como um todo planetária Então a gente até Faz muito isso Pensar assim Meu Deus É uma coisa planetária Então como que eu posso Passar a minha mensagem Para o mundo todo Uma coisa que a gente não pode Se limitar hoje Como empreendedor também É a gente pensar Que só temos que cuidar do Brasil A gente tem que cuidar do mundo Então a gente tem essa capacidade Hoje de cuidar de tudo É tudo integrado Porque se os Estados Unidos Não cuidar lá deles Vai atingir o Brasil E se a gente não cuidar aqui Assim o mundo é integrado Então essa integração planetária Também é bem importante Para a gente Mas Bem legal É isso que a gente tem que fazer Como empreendedor Fomentar essas mudanças E mostrar para as pessoas O quão incrível Tem a cura Nas coisas Ótimo E pessoal Mais uma coisa Então Então também Além das referências Clareza Do que precisa ser feito Todo empreendedor Passa por isso Ai meu Deus É muita coisa Eu estou perdido Eu estou estressado Eu não sei como começar Eu não tenho tempo Para fazer tudo de uma vez Então assim Qual que é a primeira dica? Respirar Acho que respirar Primeira dica para empreendedor Respirem E façam Uma coisa por vez Então também A gente está fazendo Essas aulas para vocês E esse programa aí Da natureza empreendedora Para quê? Para trazer clareza Tá bom Eu quero crescer Eu quero empreender Eu quero que o meu negócio Tenha rentabilidade financeira Como eu faço? Quais são os passos? Quais são as demandas? O que eu preciso fazer Todo dia Para as pessoas Conhecerem o meu negócio? Como eu faço marketing? Como eu faço business Negócios? Como eu faço Atendimento de cliente? Como eu pego Um produto E vendo esse produto Na internet? Como eu pego esse produto E mostro a causa Esse produto Para as pessoas? E assim a gente vai Entendendo O que a gente precisa fazer Tudo bem até aí? Perfeito Perfeito Certinho Ótimo Aqui tem uma foto De uma empreendedora Que eu atendi aqui no escritório Que hoje inclusive É minha sócia Da Alda Mas assim O que eu trouxe para vocês Aqui essa foto? Porque essa foto Retrata bem O que a gente faz Em modelagem de negócio Então assim Vocês viram Vocês fizeram Na aula ali Vocês fizeram Canvas e Proposta de Valor Que é esse daqui E vocês também fizeram O modelo C Só que esse que está Na foto aqui Não é o modelo C É o plano de negócios Normal Que não é Empreendimento Socioambiental O que vocês tem Teoria da mudança Junto aqui Mas o que retrata Isso daqui? Retrata Que todo empreendimento Começa Com um planejamento E o que é um planejamento? É uma documentação Então a gente faz Modelagem de negócio Primeiro Ideando O que é ideando? Vamos pensar Vamos por post-it Que dores as pessoas têm Vamos anotar Que ganhos elas querem Vamos anotar Que tarefas elas estão realizando Nas suas vidas Pessoais e profissionais Que eu como empreendedor Posso ajudar E posso deixar Essa tarefa Mais simples Mais fácil Ou menos custosa Então tudo começa Com uma visualização No teu negócio Então o empreendedor gosta muito De até imprimir Colar na parede Por quê? Porque a gente precisa visualizar A gente precisa Todo dia estar ali Visualizando a gente Tá? O que tem que ser feito Porque cada post-it Que vocês estão vendo Aqui nessa foto Vira uma ação Vira uma tarefa Uma tarefa Para arrancar o post-it Ali da modelagem E transformar Numa tarefa Numa ação Para um resultado Então hoje Eu até vou mostrar para vocês Quais formas Têm de fazer modelagem Hoje digitais E também não digitais Para ver o que Melhor adequa para vocês Mas todo planejamento De empreendimento Começa com essa Visualização de metodologias O que eu preciso fazer? Então assim Agora eu vou mostrar para vocês Formas de fazer modelagem Tá? Deixa eu até tirar aqui Esse slide O que eu quero falar para vocês Então assim Vocês trabalharam com o Paulo O Miro Certo? Você está vendo a minha tela aqui Do Miro? Sim Né? Então assim Como que tem formas De fazer modelagem De negócios hoje? Tem esse software Que se chama Miro Que é um software gratuito Que você pode anexar imagens Colocar post-its aqui Digitais E colocando post-it Você está escrevendo aqui Tipo Douro funcional Pode ser qualquer coisa Põe aqui Então assim Nós aqui Nas minhas organizações Eu gosto muito do Miro E de pôr assim Post-it digital E colocar aqui Até porque é sustentável, né? Eu parei de usar Post-it impresso E estou usando agora Só esse canvas aqui Digital Então assim O que é legal? Porque aqui no Miro Vocês têm um quadro infinito Que vocês podem pôr Ideias Post-its Referências Imagens Então vocês podem fazer isso Com calma E é legal Porque assim Vocês conseguem ter um lugar Armazenar as informações Que elas não se perdem Qual que é o problema do caderno? Às vezes a gente anota no caderno Daí o que acontece? Você perde o caderno Ou o caderno, sei lá Molha Ou por exemplo Você vai viajar E você não está com o caderno lá Como que você vai tocar O teu empreendimento Se você não tem as informações Na palma da sua mão? Por isso que Quem não gosta de software Ou de computador Porque eu sei que tem empreendedores Que não gostam Tudo bem Não tem problema nenhum Então tem um caderninho Tem ali uma disciplina Para levar esse caderninho Onde você for Anota lá as coisas Que você está aprendendo E tem esse caderno De negócios para você Não tem problema Quem por exemplo Prefere imprimir Pô, só funciona Se eu imprimir A metodologia E fazer em post-it Tudo bem Imprima Faça a metodologia O importante é o que? Clareza Então um software Que tem É esse Miro aqui Que a gente vai trabalhar Um pouco hoje Eu vou mostrar para vocês Depois um pouco na prática Tá? Um outro exemplo Que tem como criar Modelagem de negócios É Nutrello Então quem baixou Minha aula lá O link Acessou aqui o link Viu que isso daqui É uma estrutura Como se fosse um Miro Só que aqui É por blocos Então o que eu fiz? Eu peguei essa metodologia aqui Essas duas E eu coloquei aqui Em blocos Capacidade organizacional Fluxo de negócios Teoria da mudança Mecanismo Então é o mesmo processo É a mesma ideia Vou te mostrar isso aqui Esse aqui que eu fiz para vocês Então eu coloquei aqui As etapas do Canvas E depois coloquei aqui Mais para cá A parte de Modelo C Então o que basicamente Você faz aqui? Aqui em vez de pochete Você vai pegar aqui Um cartão E vai colocar assim Criadores Opa Deixa eu voltar aqui Então assim Por exemplo Oi A Carmen está com a mão levantada Tá? Só para te olhar Eu já vou ver aqui Então assim ó Criadores de ganhos Vamos lá A preservação Da Mata Atlântica Meu empreendimento Gera isso Atlântica Por exemplo Aí você vai escrever Vai adicionar cartão E daí você adiciona cartão E daí você vai montando A tua estrutura de negócios Com esses cartõezinhos Então vocês podem escolher Pô Eu gostei mais do Trello? Faz no Trello Pô Eu gostei mais do Miro? Faz no Miro Pô Eu funciono mais no papel? Faz no papel Não tem importância De onde vocês fazem Qual que a gente recomenda Como mentor? Fazer um software Na nuvem Para ficar armazenado Em algum lugar Esses arquivos Porque pensem assim Quando vocês crescerem Vocês vão precisar Passar essa visão Para outras pessoas E essas outras pessoas Precisam de fácil Acesso de informação Então isso vai facilitar Muito a vida de vocês No futuro Então fica essa Essa dica para vocês Vamos ver aqui Quem levantou a mão então Carmen Que pau é esse? Oi Mas o Miro Mesmo não pago A parte não paga dele Porque eu não pago Por ele para usar Eu descobri ele Agora que vocês falaram Eu consigo anexar Essa Aqueles gráficos De trabalhar nele? Aham Tudo A única coisa Que você não consegue Carmen Na versão free É conectar times Tá? Tá Então por exemplo Eu e o Paulo A gente trabalha com A gente tem quatro Três sócios Quatro sócios na Alda Na nossa organização E aqui a gente fez A gente teve que comprar o Miro Porque a gente tem oito pessoas Mexendo no Miro Então a gente teve que comprar Tá? E o problema do Miro O único problema do Miro É que se você compra Ele é caro É tipo 300 dólares Alguma coisa assim por ano Então é um software carinho Mas assim Você trabalhando sozinha Ou com duas a três pessoas Se eu não me engano Três dashboards Que chamam É de graça Tá bom Tá? Você pode anexar tudo lá Tá Então eu vou tentar fazer Porque parte das tarefas Eu fiz Mas parte eu não consegui Não me faltou Me faltou tempo Eu vou fazer isso A partir de domingo à tarde Mas então eu vou tentar Fazer no Miro Tá Faz caro Me certinho Porque quando você for fazer Consultoria comigo A gente vai abrir o teu Miro Vamos ver Pochite por pochite E vamos revisar Item por item Beleza Tá? Pra todo mundo Quem passar comigo lá Vai ser mão na massa A gente vai abrir ali A estrutura de vocês E vamos ver o que tá certo Que tá errado E vamos estruturar Tá? Então eu vou então lá Então tem aqui O modelo C Como vocês viram Que dá pra ser no Trello Ou no Miro Tá? O que nós recomendamos E usamos na Alda E eu uso na minha outra marca Eu uso o Miro também Então fica a critério De vocês usarem O que vocês querem usar Muito bem Vamos voltar pra cá Bom, eu vou passar pra vocês A agenda do dia O que a gente vai ver Então no nosso encontro de hoje Eu vou fazer um check-in Rapidinho com cada um Que eu quero conhecê-los E que eu adoro ouvir vocês Então vai ser um check-in Um minuto por pessoa Só pra me falar Qual o seu propósito Como empreendedor Depois a gente vai fazer Uma coleta de aprendizagem Eu quero muito Pedir a colaboração de vocês Pra me falarem O que vocês aprenderam O que fez sentido Porque quando você fala O outro empreendedor Conecta um ponto Que ele não tinha conectado Então se puder Falar um pouquinho Também vamos ter cinco minutinhos Pra gente falar O que foi aprendido Assistindo as aulas De modelagem De propósito Canvas De propósito de valor E o modelo C Depois a gente vai ter Uma agenda do dia Que vai ser Coleta de dificuldades Então eu quero que vocês me falem Fal Não entendi isso A minha maior dificuldade Foi naquilo Isso não tá claro pra mim Então eu vou fazer Uma rodadinha ali também E vocês falarem A minha maior dificuldade É essa Pra eu entender E pra eu direcionar Vocês nas respostas Que vocês precisam Pra agregar Uma coisa muito Que eu e o Paulo A gente tem Que a gente tem Essa visão E a gente deixa Os workshops E as mentorias No fluxo O que é isso? Mesmo que a gente tenha Um conteúdo pronto A gente não se importa A gente importa o que? Entender a dor real De vocês E a gente Suprir essas dores Então fiquem à vontade Se não tem um assunto Que não tá aqui Falem Porque a gente vai ajudá-los Então eu vou fazer Essa coleta de dificuldades Depois disso Eu vou fazer uma revisão Com vocês E aprofundar um pouquinho O Canvas de Proposta de Valor E o modelo C Depois A gente vai fazer Uma revisão rápida Do case Jusai Que eu coloquei lá Pra vocês estudarem Esse case Então quero entender depois Se todo mundo Conseguiu estudar Esse case E depois eu vou tirar As dúvidas E vai ter um bom tempo Ali pra gente tirar Todas as dúvidas Então vamos abrir ali As conversas E vamos tirar as dúvidas Tanto do modelo C Quanto também Do Canvas E proposta de valor E daí a gente fecha O dia de hoje Com check-out Com sentimento Uma coisa que a gente Fomenta muito na Alda É que negócios Não são sobre negócios Negócios São sobre pessoas E sobre a gente Sentir os nossos negócios Então quero que vocês Também tenham um exercício De ouvir em o coração De vocês E o que eu sinto Sendo empreendedor O que eu sinto Que eu preciso mudar Na natureza E no mundo E o que eu sinto Que é minha missão pessoal Nessa terra O qual eu estou aqui habitando Então o fechamento Vai ser um sentimento E não uma mentalização Estamos acordados? Fechou? Sim ou não? Sim Sim, fechou Ótimo Então vamos começar Então Com Check-in Qual que é o propósito Como empreendedor Então vou chamando O pessoal aqui Deixa eu pegar vocês aqui Onde vocês estão Tá, já achei E eu quero então Ouvir vocês um pouquinho Porque eu me adoro Conectar com pessoas E estamos aqui pra isso Então vamos lá Vamos começar pela ministinha aqui Então Albert Por favor Olá Tudo bom? Tudo bem Prazer em falar contigo Prazer Bom E obter Tá, vamos agora Ah tá, André Ok Vamos então pra Bárbara Oi, boa tarde Oi Bárbara Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Eu tô aqui representando a La Luz Junto com a Fabi A Fabi que é a cabeça Que é a head da empresa E como propósito Bom, o da La Luz Eu acredito que seja Diminuir o impacto E um impacto negativo da moda E zelar pra uma moda mais consciente Diminuir resíduos Ela tem ali um design Zero desperdício De camisetas, né Então com o intuito de Diminuir resíduos E Vários projetos sociais Enfim Quando ela fala Os meus olhinhos brilham assim Sabe? Mas eu acho que ela pode falar melhor Da empresa E qual que é o teu propósito? Ah, e colaborar pra um mundo melhor Pra um meio ambiente mais saudável Sustentável Moda consciente Que todo mundo possa consumir Consciente Gerar menos impacto negativo no mundo Menos lixo Menos resíduo Perfeito, ok Por aí vai Ótimo Muito bom Gratidão em compartilhar aí comigo Obrigada Eu quero ver o sentimento de vocês, hein Eu quero o sentido do empreendedor Vamos pro próximo Bruno Oi, tudo bom? Oi, Bruno, tudo bem? Tudo joia Eu sou da LumiBio Agroflorestas E a gente trabalha com a conservação Da sociobiodiversidade da Mata Atlântica No Vale do Ribeiro Paulista A gente está sediado No município de Eldorado E o nosso foco de trabalho hoje No momento Nosso principal projeto O negócio É a conservação da Palmeira Jussara A gente trabalha em conjunto Com a Fundação Florestal Com o ITESP E desenvolve um projeto Que chama Bananais Biodiversos É a tentativa de inserir Um andar produtivo Nos bananais da região E fazer com que a Jussara Se transforme Em uma alternativa de renda Para pequenos agricultores Especialmente remanescentes De quilombo E É E ao mesmo tempo Favoreça a biodiversidade Porque a Jussara É uma planta muito importante Para a biodiversidade Porque ela fornece alimento Nos meses De De outono e inverno Onde o Alimento é mais escasso Ela é uma das poucas plantas Que frutificam Ela regula Muito O processo migratório Dos animais Que habitam A Mata Atlântica E recentemente Isso é uma pesquisa Informando que a Jussara Ela é uma espécie De Polo atrativo Da grande fauna Que faz com que O ciclo do nitrogênio E do carbono Seja facilitado Na floresta Então Ela tem uma série De Uma série de fatores Que fazem da Jussara Uma planta muito importante E Do ponto de vista social Ela é uma planta fundamental Para a alimentação Das populações Que ainda utilizam Palmito Para se alimentar É Cortado Na região Então Se você traz isso Para uma lavoura Ajuda muito E também A possibilidade De renda Com fruto Com a polpa Com a polpa Valeofilizada E Bruno Qual que é O teu propósito Como empreendedor O meu propósito Como empreendedor É a conservação Da Mata Atlântica Da sua biodiversidade A auxiliar a população Local A acessar políticas públicas A ter uma renda Mais digna Que os animais Tenham uma vida Mais confortável Também Porque a vida É para todo mundo Ótimo Maravilha Obrigado Bruno Por compartilhar Conosco De nada Vamos agora Para a Carmen Eu estou aqui Oi Oi Qual que é O teu propósito Como empreendedor De me sentir A Nanica A Nanica é chique Do meu ponto de vista A Nanica é chique O que ela quer Ela quer fazer parte A ideia é introduzir A fibra de bananeira Em segmento Em segmentos Em segmentos de mercado Em segmentos de mercado Especificamente Eu vou provocar Eu vou provocar Eu vou provocar Eu vou provocar vocês Bastante hoje Então a gente não vai falar Só do negócio Nós vamos falar o que? De pessoas Porque pessoas Que fazem negócios Quando a gente vai Para nível de investimento Os investidores Querem conhecer vocês Como empreendedores Como pessoas E depois os negócios Então quando eu Perguntar a proposta Comecem a conectar Com o coração De vocês E o que me move A criar esse empreendimento Fica essa provocação Para vocês Vamos seguir então Cíntia Cíntia está aí? A Cíntia está sem Vídeo e microfone Dela Mandou para o Deixa eu ver aqui Tá ok Beleza Quer que eu leia? Deixa eu ver aqui Se eu consigo ler Tá Agora eu consigo ler Tá Deixa eu ver Simplificando Os propósitos Estelar o impacto Negativo ao meio ambiente De resultados sólidos E líquidos Das residências rurais Legal Para que possa Ter uma relação Anomônica e a natureza Ok Cíntia E qual que é O teu propósito Como pessoa? Se puder Por aqui no chat Também Não deixa ela Digitar Teu propósito Como empreendedora Como pessoa Só tá pensando Acho que não escreveu ainda Não escreveu ainda Bom Cíntia Escreve aí O teu propósito Por favor De Humana E eu vou aqui Chamar o próximo Eu já leio Vamos lá Para a Fábio Oi Boa tarde Todo mundo Oi Fábio Então Fábio A Bárbara já falou muito bem Além da La Luz Brasil Nós produzimos camisetas Legal Com matérias-primas naturais Biodegradáveis Renováveis E temos uma preocupação Muito especial Com resíduos Para gerar menos lixo E o meu principal impulso Como empreendedora Eu já faço terapia Para lidar com isso Eu tenho um problema sério Com resíduos Seríssimo com lixo Então assim Tipo Uma das Dos meus grandes propósitos É oferecer formas Da gente conseguir se vestir E viver com menos resíduos possíveis Para poluir menos O nosso meio ambiente Legal E de outro lado Para que a gente possa valorizar mais As pessoas Tanto Quem produz Nossas costureiras Que a gente possa trabalhar Cada vez mais Para capacitá-las melhor Mas também Para quem veste Para que as pessoas Tenham boas experiências De vestibilidade E se sintam muito bonitos Né Eu acho que moda Principalmente para isso Legal Está bonito Esse é instantáculo Ainda nem fechou o pacote Né Oi Está bonito E fechou E é sustentável Ou fechou o pacote Nossa É só Tem mais Tem mais Não né É só ser feliz mesmo Legal Muito bom Muito bom Fábio E realmente Esse mundo da moda Precisa de uma nova ótica A gente está passando Por muitas mudanças E eu acho lindo A gente ver isso Os empreendedores Pensando Como que também A roupa pode ser Biodegradável Como é que ela pode Porque é um dos cenários Que mais polui É isso São as roupas Então que bom Que você está fazendo Esse trabalho Como empreendedora Em nome do planeta Eu te agradeço Muito bem Obrigado por compartilhar Conosco Vamos agora Para o Gustavo Ah Só para eu ler rapidinho Aqui Que a Cintia mandou Meu propósito É ser protetora Guardiana Natureza Perfeito Ótimo Vamos agora Então Para o Gustavo Boa tarde Pessoal Bom Meu propósito Como pessoa É fazer o bem Não importa quem É Gerar conexões Positivas Harmonia Entregar Boas Boas ações Ao mundo E como relíquia Nosso propósito É mudar O status quo Da gestão De resíduos Através da compostagem Então É mais ou menos Esses os propósitos Relacionados Legal Perfeito Obrigado Gustavo Por compartilhar Conosco Jefferson 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 está aí O Jefferson É qual É a Cintia Que já apresentou Aqui Ele deve ter Microfone Também Ah tá Ele está sem microfone Isso Isso Eles estão juntos Eles são da Cíclica Tá Mas eu queria entender Também o propósito Dele Como empreendedor Se ele puder falar Ele colocou Que é o mesmo É o mesmo Aqui A Cintia já apresentou A Cíclica O propósito É o mesmo Perfeito Tudo bem Vamos então agora Para a Karina Oi Boa tarde Tudo bem Karina Meu propósito É ter muito alinhamento Com meu coração Com a minha verdade Perfeito Essa relação De ter uma empresa Socialmente Responsável Através da inteligência Do corpo E do sentir Então é literalmente Sair do cabeção Para que a gente Possa experimentar Outra Outra inteligência Que tem no nosso corpo Que é essa Que você está Trazendo muito Fortemente Nessa proposta De hoje De fazer o nosso Sentir Bem Bem ativo E Então eu faço isso Através do rafting Legal Mística Ou corporativa E a proposta Aqui na natureza Empreendedora É trazer essa proposta Dessa inteligência Para a educação De uma maneira Multidisciplinar Porque a natureza Ela é muito abundante E ela traz Muitas referências Para a gente Aprender com ela Perfeito Karina E é muito legal Até uma coisa Que a gente tem que passar Para os seres humanos Que é Você está nessa área também É que a gente aprende como Com os cinco sentidos Explorando os nossos Cinco sentidos E a gente esquece Às vezes Explorar os nossos Cinco sentidos Então serve isso Para todos os empreendedores Que estão ouvindo aqui também Porque a gente tem que Avisar as pessoas Olha Você se conecta Você aprende como Com a visão Com o olfato Com a audição Com conexão Então como que a gente Fomenta isso Achei bem legal A tua proposta De valor ali também De através do movimento Fazer as pessoas Terem as emoções E despertar o sentimento Delas e o sentir Muito bom Obrigado Karina Ok agora Vamos para o Lucas Olá Boa tarde a todos Tudo bem Lucas Beleza Eu só estou com um problema Na minha câmera Não vou conseguir aparecer Não tem problema O propósito da doça alvorada Surgiu com o intuito De entregar aos produtores rurais Uma forma de produzir De forma protegida Usando estufas Um valor um pouco mais acessível Um material mais Mais sustentável mesmo Que não tem uma agressão No ambiente E o meu propósito como pessoa É saber que Eu faço Que eu Sou uma gotinha Do oceano Que quer fazer a mudança Na forma como As pessoas se relacionam Com o consumo De uma forma geral Tirar esse conceito Ah só consigo fazer Com tal material Só consigo fazer Com madeira Com ferro E trazer essa Não Mas tem outras formas De se fazer Com menos impacto Perfeito Muito bom Lucas Gratidão E compartilhar Conosco Muito bom Ótimo Nossa Muito lindo ver isso Pessoal Empreendedorismo É isso A gente se conectar Com a mudança E a gente fazer acontecer Muito bem Agora seguindo aqui Manuel Costa Falvez Eu também sou mentor No programa Ah tá bom Desculpa aqui Um abraço Um abraço Até Ok Manuel Deixa eu vir agora Para Nicole Oi pessoal Já vou liberar Minha câmera Aqui Só um pouquinho Ok Aí Agora estão me vendo Sim Então Eu sou da Biocult Biocult Na região norte De Santa Catarina E o nosso negócio Ele começou Com uma experiência Própria Nossa Familiar Com Uma atenção Ao consumo De produtos Mais naturais Principalmente na área De frutas O acesso Assim Ele não é Tão fácil É bastante caro A questão de frutas Que sejam Agroecológicas Ou orgânicas E quando a gente Começou essa produção Para consumo próprio A gente começou A observar Que isso também É uma necessidade De outras pessoas Aí com isso A gente começou A produção Além do morango Começamos a produção De amora Fisales Vertilo E também frutas cítricas O diferencial Da nossa Forma de manejo É o manejo Agroecológico Que não utiliza Produtos químicos Nem venenos Adubos químicos Para fazer O manejo Do cultivo Dessas frutas A gente observou Que muitas pessoas Desconhecem Essa forma de manejo Desconhecem Como que é A forma de cultivo Desse tipo de frutas Tem muito interesse De conhecer E com isso A gente começou A trabalhar Com a parte De turismo Então a gente recebe Muitas pessoas Aqui para Conhecer plantação E fazer experiências Aqui no próprio ambiente Legal Então a gente observou Que essa necessidade De você se desconectar Um pouco Do dia a dia Da cidade Principalmente Dos grandes centros Movimentados Estressantes E agora Em período de pandemia Então Que você Malmente consegue Ir para algum lugar Para desestressar Isso tem se tornado Um destino Muito buscado Pelas pessoas Então o nosso Principal público É esse Moradores Que buscam isso E qual que Nicole É teu propósito Como humana Como pessoa Então Tanto eu Quanto meu marido Fazemos parte Aqui da Biocult A gente sempre gostou Muito de passear Viajar E conhecer Coisas E a gente se viu Num momento Em que a gente Não conseguiu Mais fazer isso Por toda Questão envolvida Então a gente Começou a querer Oferecer isso Para outras pessoas A gente gostou Do que a gente Começou a fazer aqui E queria Proporcionar Os outros Terem essa mesma Experiência E isso é Uma É o nosso sentimento Enquanto pessoas Enquanto empreendedor É fazer com que Isso seja Um negócio rentável E sustentável Financeiramente E para que a gente Possa Viver disso Perfeito Obrigado Nicole Gratidão em compartilhar Conosco Muito bom Patrícia Boa noite Tudo bem Tudo bom Eu sou da Agroflorestal da Terra Nós estamos aqui Em Morretes Nos pés da montanha Aqui Delícia E Uma maravilha Aqui E aí nós Trabalhamos com Sistema Agroflorestal Que reúne O plantio De alimentos Sustentável E ainda faz A recuperação De solos E florestas Então a gente Utiliza A adubação Natural Cobertura De solos Naturais E hoje Atualmente Nós trabalhamos Com cestas Agroflorestais Há grande Potencial E aí Começou a aumentar Os pedidos De alimentos Mas aí Acabamos não Atendendo Ao número De cestas Sabe Então a gente A gente precisa Aumentar E a produção Para elevar Essa renda E também Alimentar Todas essas cestas Que são pedidas Legal E Patrícia O que que te conecta E o que que te conecta Como empreendedor Então esse é O meu propósito Legal Esse é o meu propósito É plantar O máximo Que eu conseguir Todos os dias Fazer agrofloresta Plantar o máximo De árvores Plantar todo dia Esse é o meu propósito Ótimo Legal Muito bom Obrigado Patrícia Por contribuir Vamos agora para o Rafael Obrigado você Pela oportunidade Imagina O Rafael está na estrada Então vou passar ele Que ele deve estar dirigindo E não é nem é bom Agora olhar para que Está dirigindo Tá Vamos agora então Para o Tom Oi Fares Calma aí Deixa eu tentar ligar a câmera Aqui que eu não estou Na minha casa Bom O meu propósito Como empreendedor É ser ativo Na regeneração planetária Através da conexão Um humano com a natureza E ainda mais como jovem Assim Pode ver Eu tenho 20 anos É ser um exemplo Assim para essa nova geração E um exemplo Que é possível Você se desenvolver Como pessoa Desenvolver um negócio Sustentável E Eu tenho uma Uma habilidade Assim Eu vejo em mim Inata Assim de me comunicar E de liderar Também acho que Ser um exemplo De como ser Um líder Sem ser um tirano Como você se comunicar Sem atravessar as pessoas Então É também uma cura Também nas relações Das pessoas E eu vejo que Essa cura Vem muito através Do contato com a natureza E olhar E seguir um pouco mais Esse fluxo Que a gente se perdeu Um pouco Perfeito Então me diga uma coisa Você já está fazendo Vídeo no YouTube E gravando no Instagram Teus vídeos Ou não Olha Muita gente Já me falou Você tem que Tem que começar Para o YouTube Tem que dar as caras Mas Eu sou uma pessoa Que eu Vai por exemplo Eu estou num grupo Assim Eu super me comunico Mas eu ainda tenho Uma trava Assim Para me comunicar Nas redes sociais Se me botar Para gravar um vídeo Eu faço Só que eu nunca postei Nada Mas eu sei Que é uma habilidade Que está dentro de mim Deixa Deixa que na maioria Comigo Eu vou te treinar Não se preocupe Aguenta aí Ah Eu também vou Viu Não se preocupem Vamos treinar todo mundo Nas consultorias individuais Não se preocupem Porque assim Quanto mais vocês Se comunicarem Pelas redes sociais Mais o planeta Vai conhecer vocês Mais vocês Criam movimentos Mais vocês Conseguem impactar Mais pessoas Toda vez A gente tem medo De gravar um vídeo Ou ficar preso No julgamento No medo O que é importante Como empreendedor A gente pensar A história Não é sobre mim A história É sobre Como nós Estamos usando Nossa habilidade De comunicação Para a gente conseguir Trazer consciência Para as pessoas Para as consciências Integradas Melhorar o planeta Então quando a gente Tiver alguma trava A gente não tem Que pensar só na agência A gente tem que pensar Assim Não Eu vou fazer isso Mesmo com medo Para o próximo Para eles entenderem A minha mensagem Que eu preciso passar Faz sentido para vocês? Faz Faz bastante Eu tenho uma característica Eu vejo mais de produção Eu gostaria muito De trabalhar Tem um trabalho A gente já sabe Cursos e retiros Também lá no Luminos E eu queria muito Fazer um trabalho Com influenciadores digitais Então talvez Passar essa visão Exponencializar Mais do que eu Eu sou uma pétala Dessa árvore Mas se eu conseguir Polinizar para um monte De gente que tem Um monte de acesso Talvez seja um dos caminhos Se eu precisar aparecer Ótimo Ó, então vamos treinar É meu desafio com você E com todo mundo aqui Fechou Obrigado, Tom Muito bem E vamos ver aqui Vitor Para a gente fechar Aqui o check-in O Vitor está aí? O Vitor é mentor também Ah, tá Fechou Então, beleza Então fechamos o check-in E agora, pessoal Deixa eu só voltar aqui Para a gente se organizar E agora eu quero entender Um pouquinho com vocês A nossa coleta de aprendizagem O que vocês aprenderam Mais nas aulas Que vocês assistiram De modelagem de negócio E canvas E proposta de valor Então quem puder falar Levanta aqui a mãozinha Do ladinho do chat Para eu ver E se puder contribuir agora Tipo assim Ah, eu fiz a aula De modelo C E eu aprendi isso Eu apliquei isso Abriu minha cabeça Para aquilo Então vamos trocar Um pouco de ideias agora Como é que foi A experiência de vocês Em relação a modelar E estruturar O negócio de vocês Tá Se quiserem Por aqui também Nos comentários Eu estou vendo aqui agora Quem quer falar primeiro? Podem colocar aqui a mãozinha Vamos conversar, hein? Eu vou escolher aqui alguns Alguém quer começar? Vou ter que fazer aquele saquinho Com os nomes Daí eu puxo um Assim, é isso, Faules? É isso mesmo Aqui a gente vai ter que conversar Não rola Só dar o link A Karina Boa Karina Bora Porque o meu é bem simples Porque eu não tive Eu não consegui fazer as aulas Então eu estou aqui Muito para Estar a aula e dizer Olha, não deu tempo E tenho esse backlog De tarefas, né? De assistir as aulas Mas eu estou muito empolgada Com a aula de hoje Assim Estou muito nutritiva E estou louca Para conseguir o meu tempo Eu tenho o meu tempo Já planejado para amanhã Fazer isso Mas não deu tempo Essa semana Foi muito corrido Legal Karina Já que você não começou ainda Abre lá o Miro Ou o Trello E começa Escrever lá Se conecta, né? Acho essa conexão importante A gente sentir o negócio E começa lá Escreve E assim Criação, pessoal De empreendimento É deixar fluir Então você tem que relaxar Não canto na pressão, sabe? Modelagem de negócio É ideação O que é ideação? Idear É você deixar as ideias virem Entender as pessoas Deixar a ideia vir Depois a gente vai levar Para o mercado isso Para testar, validar E aprimorar Mas essa parte criativa É bem importante Vocês deixarem fluir natural Tá? Mas Karina Valeu a sinceridade aí Manda a bala na aula Que vai estar boa Muito bem Próximo Quem quer falar aqui De que aprendeu? Quem aqui fez todas as aulas, né? Vamos começar levantando a mão aqui Quem terminou todas as aulas Levanta a mão aqui no chat, por favor Para eu ver que vocês fizeram essas aulas Patrícia, ok Lucas, Fábio Quem mais fez as aulas? Põe a mãozinha aqui do ladinho para eu ver Muito bem Vamos escolher uma pessoa aqui, então Já que vocês não estão colaborando comigo Vamos lá Vou escolher aqui Deixa eu ver Lucas Lucas, tá me ouvindo? Tô Ótimo, Lucas Quando você fez as suas aulas, certo? Fiz todas as aulas Legal O que mais você aprendeu Dessas aulas que você assistiu? Eu aprendi Eu consegui ter uma visão Assim, eu consegui compilar o conteúdo do Paulo com o do Bruno Que foi o primeiro módulo Ok, legal E assim, para conseguir associar o planejamento que a gente está querendo ter no desenvolvimento da empresa Com o propósito que a gente quer desenvolver Então, a gente conseguiu ter essa visão Mas Eu percebi também que a gente está começando a ter uma outra linha de trabalho Porque a gente começou com o intuito de De oferecer estruturas de bambu para produtores Produtores orgânicos, produtores familiares Para as pessoas que podem produzir comida E só que a gente está começando a ir para uma outra linha Aí eu percebi que a gente vai ter que acabar fazendo uma reformulação no nosso trabalho E isso daí vai Nos ajuda As ferramentas foram passadas E vão nos ajudar a conseguir fazer esse direcionamento Legal, tá Eu percebi que ficou uma coisa bem sucinta Ficou bem Tanto no modelo C Ficou bem Bem resumido Ficou claro, mas ficou resumido Não ficou algo É extenso Ficou bem curto, assim As etapas, o processo Tá E no Canvas também Aí eu percebi que Aquela ideia de Aquela ideia de estar colocando O O Em cima do Canvas lá Do cliente O segmento O segmento Ele me ajudou Assim Aquilo ali foi uma chavezinha Muito bacana Porque Deu para Opa, não Mas qual que é o cliente que a gente vai ter? Ah, o cliente é Produtores Ah, então a gente vai só trabalhar com as estufas Ah, o cliente Ele é É uma chácara de ventos Então A ideia é estrutura Ah O cliente é O outro segmento agora Tá vindo É a decoração É Uma loja Que quer fazer um Um outro ar Então Legal Boa Tipo de abordagem Legal, Lucas Assim, ó O que é legal Até que o Lucas falou O pessoal todo Que tá ouvindo aqui Que quando a gente vai fazer O Canvas de proposta de valor Cada segmento de clientes Que vocês atendem Vai ter uma proposta de valor Quer ver? Deixa eu até dar um exemplo Aqui pra vocês Deixa eu compartilhar Minha tela de novo aqui Então, vamos lá Ó Vamos fazer até uma revisãozinha aqui A gente vai assim Deixando fluir Ó Aqui Você tá vendo a minha tela, certo? Sim ou não? Sim Eu só vou pedir Pessoal Quem levantou a mãozinha ali Pra dizer que assistiu a aula Se puder baixar Que senão a gente fica na dúvida Se tá com Pergunta Se tá querendo fazer perguntas Ou não E se tiver alguém Que quer fazer perguntas Pode falar também, tá? Isso Eu já vou chamar mais uma pessoa, hein? Vamos lá Então, assim, ó Pessoal Só pra explicar pra vocês Essa metodologia aqui Que chama Canvas de proposta de valor Aqui em cima tem segmento de cliente Que tá escrito aqui Cada segmento de cliente Vai ter uma proposta de valor inteira Então, o que que é isso? Se vocês atendem quatro segmentos de clientes Pra cada segmento de cliente Vocês têm que ter uma proposta de valor Por quê? Porque cada Vocês concordam comigo que, por exemplo Um produtor rural Tem uma dor diferente De um lojista Que vende produto natural? Sim ou não? Muito Muito Então, por isso que cada Cada segmento de cliente Vai ter uma proposta de valor Então, se vocês têm sete segmentos de clientes Vocês atendem Vocês vão fazer Uma pra cada cliente Beleza? Sim Só uma outra situação Que eu percebi É sobre a A parte do Do modelo C Que é o Aquela coluna do meio Fluxo de negócio Deixa eu compartilhar Até com o pessoal Aqui Quando você vai falando Eu vou mostrando aqui Que acho que fica mais fácil Até pra gente discutir Vamos lá Tá Pode falar aqui Na parte do fluxo de negócio Eu percebi Assim que Pelas aulas Que você nos deu O cliente não é o mesmo Ele pode não ser o mesmo beneficiário Perfeito No meu caso Eu percebi que O beneficiário Assim, direto O beneficiário direto É o cliente Que está recebendo o produto Ok Na questão social Se a gente leva pro âmbito Pro lado ambiental Daí acaba sendo a Mata Atlântica O lado mais ambiental Mas diretamente Socialmente dizendo O beneficiário direto É o cliente Então eu fiquei na dúvida E até por isso Que ficou sucinto Tá O problema Do beneficiário Ser o cliente Quando acontece isso Tá Lucas, é o seguinte Por ir Assim, ó Tem essa possibilidade também Do próprio cliente Ser o público impactado O beneficiário Tá Então, assim Sempre vai ter isso Em modelagem O cliente Ele pode ser Só cliente e pagante Ou ele pode ser O próprio público de impacto Ou ele ainda pode ser O foco de impacto Então, assim Quando o teu cliente Ele é o público impactado E também o cliente Está tudo certo Tá Então, assim Você pode Você põe ele no quadradinho O mesmo público Por quê? Porque é o público direto Que você causa impacto E também é teu cliente Certo? Sim Então, aí você repete Nos dois Entendeu? Você põe aqui No público impactado E também no cliente Porque você tem O foco direto No cliente Tá Uma outra situação Essa parte Dei agora Consegui ficar Ficar com ela clara É interessante Eu fazer o modelo C Individual Por exemplo Como se fosse Para o segmento De cliente Como no Canvas Exato Exato Porque sim Várias linhas De clientes Várias linhas De No caso Beneficiários É interessante Eu fazer um modelo C Individual Para cada um Exatamente Você viu Por exemplo Que eu coloquei lá O modelo C Do case Da Jusai Sim Lá no Trello Isso Se você for ver Aqui no nosso Da teoria da mudança Da parte dos clientes Tem uma listinha Ó Olha aqui na tela Eles tem aqui Quatro clientes Tá vendo? Aham Então assim Se você tem mais Que um cliente Faça um Para cada Faça ali Uma listinha De todos os clientes Envolvidos No teu negócio Mesmo que Às vezes O O Fluxo operacional O Processo operacional Ele Seja parecido Mas é interessante Porque o Fluxo de negócio E a capacidade De organização A capacidade Não O fluxo de negócio E a teoria da mudança Para as diferentes Linhas De clientes Muda, né? Muda Mesmo que a capacidade Operacional Seja a minha Exato Você tem que pensar assim Sempre que você tem que pensar assim No cliente Que funciona o negócio É o pagante Quem paga a conta Cliente Quem não paga a conta Mas é impactado Ou recebe o benefício Do cliente pagante É o público impactado Ou o foco de impacto Então, por exemplo Aqui o foco de impacto É a Mata Atlântica É, por exemplo A reserva da Mata Atlântica Que é o nosso foco de impacto O público impactado Pode ser, por exemplo Os produtores locais Da região E o cliente Pode ser que compra Lá na loja Então, assim Tem que entender Se o cliente Ele compra O próprio trabalho Ou não Então, você lembra Que lá na aula Por exemplo Lucas, quem a gente O aula viu Que tem lá Uma escola de inglês Que ela tem o cliente E o próprio público impactado Vocês lembram? Ah, sim Tá das perfeitas O que acontece Deixa eu até ver Se tá aqui Eu até posso abrir Aqui pra vocês Peraí Deixa eu puxar aqui Vocês estão vendo Minha tela, certo? Certo Deixa eu puxar aqui Que fica mais fácil Eu vou mostrar pra vocês Aqui Deixa eu só chegar lá E eu preciso chegar Pois, enquanto Enquanto você acha Eu vou ler só O comentário do Jefferson Que ele falou Que as aulas Estão ajudando A estruturar a empresa Trazendo subsídios E elucidando Nossas dúvidas E receios E o Gustavo pediu Depois se você puder Compartilhar o link Do Miro Daí Que tem esses dois Templates Ah, tá Vou compartilhar com vocês Pode deixar Ó Por exemplo Aqui no impacto No cliente Quando vocês viram Lá na minha aula A 4 E o 2 O que que ela faz? O próprio cliente dela É o público impactado Por quê? Porque ela é uma escola De idiomas Que ela consegue Reduzir O valor Da mensalidade Diferenciada No mercado Então ela cobra Muito baixo O valor Então as pessoas Conseguem estudar Inglês Mesmo não tendo Condições financeiras Como Um público impactado Então nesse caso Da 4 For 2 O que que acontece? O próprio público impactado É o próprio cliente Porque eles pagam isso Mesma coisa Cadê aquele da Deixa eu ver se eu coloquei Aqui um outro da Ah, não tá aqui Acho que eu não coloquei Nessa apresentação Mas assim Mesma coisa O Avanti aqui Que é um microcrédito Para empreendedores Os empreendedores Conseguem acionar O microcrédito Muito mais barato Que os bancos Primordiais Então assim O próprio cliente É o público impactado Por quê? Porque o Avanti O que que ele faz? Ele não só te empresta dinheiro Ele te empresta dinheiro Mais barato Que os bancos tradicionais E também te dá Gestão financeira Entenderam? Entendeu, Lucas? Entendi Entendi, sim Então sempre é legal Por isso que no programa A gente colocou para vocês Fontes de receita Mais impacto Então quem não viu a aula ainda Aqui, ó Deixa eu retomar uma coisinha aqui Aqui, ó Mecanismos de receita Mais impacto Quando vocês olharem Esse slide Esse slide Relata bem o quê? Impacto no cliente O que que é? O próprio cliente Ele é o pagante Mas também recebe o impacto O socioambiental Impacto na cadeia Tem um cliente E tem alguém Que se beneficia na cadeia Então pode ser O fornecedor Pode ser o produtor Alguém na cadeia Se beneficia Que o cliente paga Impacto no subsídio Alguma empresa paga E outra pessoa recebe Tem um subsídio E outra no serviço Até no impacto Desculpem Até no impacto na cadeia Que se ele fala Pode ser assim Eu tenho um fornecedor Que eu trago ele Para a minha empresa E faço ele trabalhar Aqui para mim Então isso também É o último Que é o impacto no serviço Então assim Tem que analisar Quem que é o público Impacto E quem que é o cliente E pode ser Que o cliente Seja o próprio Público impactado Por isso é importante Estudar mecanismos De receita Nessa aulinha aqui Porque é isso Que a gente está Explicando para vocês Que aqui O cliente e o beneficiário São a mesma pessoa Então o meu modelo De negócios O que é? Impacto no cliente Então por isso que é legal A gente colocou Bastante case Para vocês ali Justamente para isso Para vocês verem As empresas Como que elas estão Entendendo o impacto Delas E gerando receita Porque o maior desafio Do empreendedor Sócio-ambiental O que que é? É a gente conseguir Conduzir Impacto No mundo Na natureza Nas pessoas Na cadeia Nos fornecedores E produtores E todos envolvidos Né? Stakeholders Mas também o que? Viabilidade financeira O que é mais difícil Né? Os empreendedores Reclamam muito disso Por isso que a gente Ensina esses mecanismos De receita Mais impacto Tá? Beleza, Lucas? Beleza, Fábio Ótimo Muito bem Quem mais quer Compartilhar conosco Aqui O que que aprendeu Nas aulas? Levanta a mão Aqui para eu saber Ótimo Vamos lá Para a Nicole Oi 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 Então Eu Na verdade Eu tive uma dúvida Ali em relação A esses mecanismos De impacto Tá E É viável Você ter Mais mecanismos De impacto Porque Eu estava observando ali Que o principal Nosso Seria o impacto No cliente Mas Como a gente faz Uma Manejo Groncológico A gente interfere Diretamente Tanto com fornecedores Quanto Parceiros De negócios Né Então eu não Não sei se isso Entraria também Ali no No impacto De cadeia E O impacto No subsídio Porque A gente tem Uma linha de geleias Que quando a pessoa Contra A metade do valor Dessa geleia Vai para uma Entidade Beneficiente Sabe Então Para mim Ficou assim É muito Amplo A gente acaba Fazendo de tudo Um pouco Não tem problema Portanto Eu saiba Que sim Você tem No teu modelo De negócios Três mecanismos Então você tem ali Três públicos Porque cada mecanismo Tem um público Então por exemplo Você tem o cliente Que você impacta Tem o da cadeia Que você impacta Que são os produtores Ali locais E tem as instituições Que você ajuda Então sim Um empreendimento Pode ter mais Do que um mecanismo De receita Mais impacto Tá Hum Hum Então legal Talvez só um Vai ser o que mais Puxa a frente Tem que focar Num Exato É que assim O que você tem que fazer Daí Dados O que é isso É a gente pegar Todos os mecanismos Que a gente tem Olhar para o nosso Modelo de negócios Olhar para a nossa Viabilidade financeira E pensar Nesses três mecanismos Que eu estou usando O que me traz Rentabilidade financeira E o que impacta menos Ou ainda uma regra Que eu gosto muito Do mundo dos negócios Usar Que é 80-20 O que que eu faço 20% de esforço Para 80% De resultado Sim Ficou Ficou Obrigada Obrigada E daí Nicole Mais uma coisa Como empreendedora Socioambiental Aí tem que ver também O que Quanto menos impacto Eu gero Então você também Tem que tomar decisão Não só no financeiro Mas também no impacto Da natureza Então Nós como empreendedores Socioambientais Tem também Esse peso Para a natureza Muito grande Então assim Se eu deixar de ganhar Um pouquinho agora Para a natureza Impactar menos Talvez eu tenha Que pensar assim Vamos jogar um jogo De longo prazo E eu prefiro Preservar a natureza E bancar um pouco Os meus meses aqui De fonte de receita Para eu ter um impacto De longo alcance Mais para frente Isso é uma musculatura Daí do negócio Entendeu? Muito bem Ok Vamos ver quem mais Voltei Oi, voltei Oi Desculpa Desligou meu computador Aqui do nada Voltei aqui É, agora Desculpa Tá Estão me vendo? Sim Sim Desculpa Sem querer Não sei o que aconteceu Aqui com meu computador Mas voltei Tá Vamos ver quem está Com a mão levantada Aqui então Tom quer falar? Acho que a Carmen Também Ah, desculpa Não estou vendo aqui Quem falou que ia falar Primeiro aqui Que você viu, Karen? A Carmen Na verdade Você está com a mão Levantada faz tempo Né, Carmen? Não sei se era Ou se não era Vamos lá Então Eu acho que sim Não vai dar Para a gente Se estender muito aqui Porque senão Vai longe a conversa Mas eu tenho Na verdade Antes de você Já no modelo de negócio Já na No trabalho com outro Com outro instrutor Eu venho percebendo Assim um dilema Muito forte Na verdade Isso é algo Que eu já venho percebendo Faz tempo Tudo que vocês passam Por exemplo O canvas da proposta de valor Eu já fiz Sabe? Essa outra As outras tarefas ali ainda Eu não fiz Mas já passei o olho E eu consigo entender E eu consigo fazer Mas aí eu te pergunto Se eu consigo fazer tudo Por que que a minha empresa Ainda está no zero? Veja bem Eu já estou há oito anos No mercado O meu produto Já está mais do que validado Tudo que vocês pedem ali Eu já sei Eu faço Eu conheço Eu entendo o cliente Eu entendo os mercados Mas por que que eu continuo No zero? Você está entendendo? Isso está ficando muito Eu já não estou conseguindo dormir Por causa disso Então eu acho que isso é um assunto Que a gente vai ter que levar A particular, né? Exato Assim, ó Vou ser bem honesto com você Que eu jogo aqui limpo Verdade nua e crua, tá? Olha Se não está dando resultado O empreendimento Porque a gente também Tem que analisar o resultado É que alguma coisa está errada Com certeza Né? Então assim E eu vou falar para vocês Até para a minha experiência Eu fui atender a Vale Brasil Uma vez E eu fui dar treinamento Para diretores de Open Innovation Os caras da inovação Eu falei Vocês sabem fazer canvas De proposta de valor? Eu pensei Óbvio, né? Porque os caras são diretor De uma empresa gigante Eu fui lá dar treinamento Para eles Carmen Eles não sabiam nada Quase Então assim O canvas tem que ser levado Muito a sério Então assim Vocês vão ver Quando você vai fazer Em consultoria comigo Individual Eu sou um cara chato Já vamos se preparando Então assim Por quê? Porque todo empreendedor Assim como eu Empreendedor Tem pontos cegos Você como empreendedora Também tem pontos cegos E a gente tem que analisar Os dados E analisar teu histórico E pensar assim Pô, se eu tenho meu modelo pronto Minha modelagem funcionando Pô, eu tenho estrutura Eu tenho conhecimento Eu tenho clareza Por que não está vendendo? Vamos lá Pode ser uma coisa Os clientes não estão entendendo Tua proposta de valor Ponto um Não Mas o meu produto vende O meu produto vende E eu já tenho experiência Nisso no Brasil inteiro Mas então você quer Uma dozena disso? Vamos deixar para conversar Particular Ok Acho que Ok Uma coisa importante Nossa Mas agora Eu estou mega curiosa Eu acho que podia ser Um excelente caso Para a gente trabalhar aqui Mas é verdade Gente Eu tenho um produto Que eu não tenho dificuldade Olha, para vocês terem uma ideia Aqui em Pomerode, por exemplo Nós estamos numa lojinha Pequenininha Que ninguém nos enxerga Entrou uma cliente Aqui agora Esses dias Levou 900 reais Em acessórios Só em peças minhas Porra, quem é que compra 900 reais em colar Brinco e pulseira? E assim é, gente É no Brasil inteiro As feiras que eu faço Em Brasília Eu começo com vendas De 500 Vender 500 reais Nas feiras em Brasília É o mesmo que vender 50 reais Sabe? E eu já estou há 8 anos Nesse negócio E eu não saio do zero Eu não consigo ter um funcionário Não consigo ter um funcionário Eu sou sozinha E assim vai Então, tudo que vocês falam E colocam ali Do meu ponto de vista Eu entendo Eu faço Eu escrevo Eu ponho no papel Tu vai ver só Mas a coisa não sai do zero Eu já estou ficando indignada Com isso Já entendi Temos que ver porquê Umas coisas O Vitor que escuta Eu choro E amanhã Você vai escutar De novo Então assim, Carminha O que dá para a gente Trocar essas ideias E essas dores de vocês Eu estou aqui para servir Essas dores E a gente entender o processo Então assim Uma coisa importante De empreendedorismo Quando a gente empreende Você vai ter que doar Duas coisas Duas coisas Ou o teu tempo Ou o teu dinheiro Porque você tem que o quê? Ou contratar uma pessoa Para tocar o negócio Ou você usar o teu tempo Para tocar o negócio Se você quer crescer E estruturar E crescer E vender mais O que você precisa? Primeiro Regra básica Investir em marketing Injetar dinheiro no marketing Você injeta dinheiro No teu marketing? Eu não tenho dinheiro Para injetar em marketing Aí que está Aí que está Então, mas assim Não tenho dinheiro Tá Mas como é que eu posso Então fazer parcerias estratégicas Que alguém me ajude A mostrar meu produto Para outro mercado E a gente depois Vai descobrir isso Na nossa individual Ali Consultoria Mas assim Quer crescer Precisa do quê? Estrutura Entender os pontos cegos E assim É muito natural, tá? Olha, vê se vocês fazem isso Ah, fiz lá o canvas bonitinho Está aqui mapeado Legal Na hora da execução De montar uma estratégia nova Para o negócio crescer Vocês não lê Então assim Por que eu escrevi Se eu não leio E não executo? Porque na hora da execução Você tem que pegar o papel Que você documentou E escreveu E falar bem assim Olha só A estratégia que eu vou tomar Está aqui nesse planejamento Pautada No meu crescimento Só que os empreendedores falham Que eu já vi muitos empreendedores Ah, eu fiz lá Super bonito Eu sei fazer tudo Como, né? Propósito de valor Mapeamento Deu, tá Quanto de informações Do canvas E proposta de valor Que eu já vou ensinar vocês A fazer essa artimanha Vocês tiraram Aquelas dores Do canvas E colocaram no marketing De vocês Para conectar as pessoas Quantos post-its Vocês tiraram? Ah, zero Ah, não estou usando Isso no meu marketing Ah, não estou usando Isso na minha comunicação Ah, não estou fazendo Instagram Ah, não estou fazendo Facebook Então, como vocês querem crescer Se não fazem Não fazem o trabalho De marketing Mesmo que não tenha dinheiro Para investir em marketing O que você tem De graça? O Instagram O Facebook O YouTube São canais Possíveis Para você montar Contar a sua história Para o mercado Contar a sua história Para as pessoas As pessoas Conhecerem o teu produto Conhecerem a sua marca Para você o que? Expandir Então, a mudança De mindset De mente É o que? Tá, eu não tenho dinheiro Ok Mas o que eu tenho disponível Agora de recursos Na minha mão? Eu tenho Instagram Eu tenho Facebook Eu tenho contatos Eu preciso me comunicar Melhor Fazer mais networking E assim a gente vai galgando Para crescer Faz sentido, cara? Faz Entende? Eu vou rever tudo o que eu fiz Exato Então, é muito mais Ação estratégica Ó Ação Intenção E depois O resultado Por quê? Porque não tem que saber fazer Mas tem que saber executar Bem feito, né? Aí está Seria gente E é esse o meu dilema Eu já me perguntei Até onde eu sirvo Para ser Uma empresária Para, sabe Para tratar Esse negócio Ó Vou ensinar a vocês Coisa de vida Eu sou Eu sou empreendedor Quando você assume Essa postura Eu sou Todas as energias Do universo Te ajudam Mas tem que assumir Essa postura Para você primeiro Eu sou Bom Eu sou Por aí Que eu quiser Porque na hora Que você se pergunta Entende? Você está oito anos No mercado Você já testou Vários mercados Você conhece Muita coisa Eu sou De um zero Quer dizer Eu admito Que é alguma coisa errada Que eu estou fazendo Eu admito Para a gente fechar O papo aqui Para a gente tocar A sequência do projeto Olha o que eu vou te ensinar Agora de vida Tudo está acontecendo Para o nosso crescimento Cura E sucesso É jornal Tá bom Fechou Vamos Vou anotar A gente tem o Tom A gente tem o Tom ainda E já são 18h30 Para fazer o intervalinho E Carmen Quando na sua vida Você teve o apoio De nove instrutores Mais um mentor Para tirar Vocês não fazem ideia Você agarra Que nós vamos achar Onde está o problema Vou te dizer Mas você tem que estar Aberta para isso Também Meu filho falou isso Ele disse Mãe Da onde que tu vai ter Dinheiro para isso Sabe Então Eu tenho certeza Mola Pelo menos isso de bom E eu vou confessar Uma coisa para vocês Quando eu fui aprovada Que eu vi o e-mail lá Você foi aprovada Num projeto Vocês acham que eu abri? Eu pensei É só mais uma Incheção de saco Eu pensei Sério Eu pensei assim E sabe E olha só Vocês não fazem ideia O que isso está fazendo comigo Está muito legal Ótimo Muito bom Vamos para o Tom Então Tom Vamos lá Bom Só uma palavrinha Acho que para a Carmen Acho que para todo mundo Né Eu acho que o Fawless Traz bastante isso De sair do paradigma Da escassez Para o paradigma Da abundância Eu vejo o Fawless Uma pessoa bem positiva E levar para cima E a abundância Só vem quando está aberto Para o novo E eu acho que Todo mundo está buscando Eu vou ser sincero Eu não consegui fazer O Canvas Eu não consegui terminar Todas as aulas também A gente está na correria Mas eu vi três aulas Uma aula Me deu um Me deu um insight Impacto para subsídio E aí me veio uma ideia A gente está fazendo agora Uma campanha Com os profissionais de saúde A gente está oferecendo Floresta que cura A gente está fazendo Crowdfunding Para os profissionais Que estão na linha de frente Da Covid No Hospital São Paulo E no Hospital Aqui de Juquitiba E aí me veio Como trazer isso também Uma proposta Para uma empresa Trazer isso E falar assim Então A gente pode cobrar Até um valor Um pouco a mais E falar Você fechando com a gente A gente proporciona X profissionais de saúde Também Tendo esse benefício Então Ter essa noção Desse impacto A onda do impacto Também É uma coisa Que eu achei bem interessante Eu consegui O que eu mais estou gostando Do modelo C É como Ele é bem Você consegue É bem Como eu posso dizer Ele é bem detalhista Ele vai bem Nas entranhas Assim Das coisas Então Está dando para explorar Bastante Essa semana Eu vou tirar um tempo Para a gente se preparar Para a nossa conversa Boa Muito bom até Tom E uma coisa Que eu ensinava vocês Até nas consultorias Individuais É criar propostas De valor Justamente para isso Pô Preciso apresentar Para uma instituição grande Como é que eu mostro A minha proposta De valor Do meu negócio Que impacta as pessoas E lembrando pessoal Que impacto Como o Paulo ensinou vocês A teoria da mudança Ela funciona E ela é efetiva Se quando vocês Caem fora da operação Da teoria da mudança Ela continua As pessoas Têm que continuar Fazendo a mudança No mundo Sem a gente Como líder ali atrás Cuidando Isso é extensão Tá Intervalo então Karen Isso Só antes de sair A Mari quer Dar um recado Aqui Aguente mais um pouquinho Oi gente Juro que é um minuto só Só para convidar vocês A gente vai ter No dia 31 Desse mês Então Sem ser na próxima Terça-feira Na outra A gente quer convidar vocês Todos os participantes Aqui do programa Para participar De uma conversa Para a gente apresentar Um programa Que chama Programa Territórios Regenerativos Que é uma parceria Que é uma parceria Da fundação Fundação Grupo Boticário Estão me interfonando aqui Espero que vocês não estejam escutando Fundação Grupo Boticário Fundação Avina Parsifal 21 e TRE Investindo com Causa É uma iniciativa que pretende Construir fluxos financeiros De construir fluxos financeiros Inovadores Para investir em negócios De impacto Na grande reserva Para promover Mais investimento E mais transformação Para a região Então queria convidar vocês Para conhecer um pouquinho mais Com mais detalhes O evento vai ser No dia 31 Às 5h30 Então eu vou mandar Eu vou encaminhar o convite Para a Jana E vou pedir para ela Encaminhar para todos vocês Que eu acho que eu não Não sei se eu tenho O e-mail de todo mundo Mas é para ser uma conversa Um bate-papo Bem tranquilo E principalmente Se vocês já pensam Em pegar investimento De recursos Empréstimo de recursos E acompanhamento De mentorias Assim como Programa Naturas Empreendedoras Lá também tem Uma estratégia De acompanhamento Do negócio Então é uma super oportunidade Que a gente está Tentando desenvolver Para os negócios Da região Então eu vou A gente manda lá no grupo No dia O link Tudo certinho Mas já separem na agenda Qualquer dúvida Que vocês tiverem É só mandar no grupo Que eu vou A gente vai conversando Antes do evento Podem ir para o Beleza, Mari Pode pegar a pifa De usar a pifa Também Tá Certo Só num pedaço Dezoito Dezoito e quarenta e um A gente volta Tá Volta Mas Tchau, tchau Pizza vegana Pizza tava bom Tchau 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 E pessoal Pessoal Que for voltando Se puder Abrir a câmera Só pra gente Saber aqui Mari Uma pergunta Sobre a conversa Sobre Projeto da A3 Junto com a Fundação Boticário Eu tive uma conversa Com o Rodrigo Diz Ele cuida da parte De alimentação Ele vai estar também Na conversa Ou vai ser só Sobre o Territórios Rodrigo Dias Da A3 Rodrigo Dias É, Rodrigo Dias Ele tá coordenando O projeto de alimentação Ah, tá Não, eu acho que ele Especificamente não vai estar Porque quem vai estar Da A3 Vai ser o Otávio Mas ele participa também Do programa Ele é uma das pessoas Da A3 Que faz parte da equipe Do programa Território, sim Sim, porque é super legal Pra galera aqui Que também trabalha Com comida Que eles também Têm um projeto De subsídio, né Acho que vocês vão falar Né Com Ou é especificamente É, não Especificamente Sobre esse programa Não A gente vai falar Mais focado Por esse programa De financiamento Para o território Mas aí Se você quiser Eu posso até trocar Uma ideia com o Rodrigo E daí a gente pode Colocar ali Marcar depois Uma outra oportunidade Pra eles apresentarem Como é só uma horinha A gente vai tentar Dar um pouco mais De detalhes Do mecanismo financeiro Quais são as vantagens Por exemplo De um empréstimo Através desse programa Qual que é a diferença De um empréstimo Por ali E não por banco Por exemplo Então acho que a gente Utilizar E o tempo todo Mas eu não conheço Também esse programa Que você está falando E acho que vale A gente pode marcar Uma próxima conversa Provocar A TRE aí Pra convidar vocês Pra uma outra Apresentação Pra essa iniciativa Sim Eu estou falando isso Porque eu já tive A oportunidade De conversar com o Rodrigo E tal Ele também já deu Um briefing Sobre a A questão dos territórios E é um Nosso projeto fantástico Muito legal Conseguir ver um pouco Mais detalhado Acho que vai ser bem bom Pra todo mundo Que está aqui É gente Vamos Marcar aí na agenda Que vai ser bem legal Se vocês quiserem Confirmar a presença Comigo Só avisar Que vocês vão Pra gente ter uma noção De quantas pessoas Vão entrar Mas é super Realmente Mesmo se vocês Hoje não estão Buscando Empréstimo Financiamento Nesse exato momento É interessante saber Porque é uma iniciativa Que está começando agora Mas ela tem pretensão De ficar aí Por vários anos No território Eu vou Eu quero ir Legal Patrícia Não é uma agenda Obrigatória Pessoal do programa É um É um extra Então fique bem à vontade Quem tiver compromisso Tá bom A Jana quer fazer A nossa foto Então quem puder Abrir a sua câmera Dá aquela ajeitadinha No cabelo E nos microfones Tá aparecendo a foto É E aí a gente tira Tira a fotinha Só pra registrar E já passa a bola Pro Pro Fawes Aí Na condição Pronto galera Tá liberado Obrigada Jana Fawes Tá com você agora Muito bem Todo mundo acordado aí Tomaram uma água Um cafezinho Muito bem Então vamos nessa Como que a gente vai Conduzir agora Então aqui pessoal Eu vou fazer uma Revisão rápida Com vocês Do canvas De proposta de valor E também do modelo C Pra lembrar a consciência De vocês E puxar o que vocês Já viram nas aulas E quem não viu Também tem a oportunidade De agora Dar uma olhadinha Na estrutura E eu vou abrir depois Pra gente tirar Todas as dúvidas Que surgir Dessa explicação Beleza? Tamo junto aqui Todo mundo acordado? Tamo junto Beleza Beleza Tamo junto Muito bem Deixa eu compartilhar Aqui na tela Então com vocês Eu tô adorando A menor aprendiz Da Karina ali Pelo menos Nós estamos sozinhos Aqui Muito bem Tamo vendo Na tela Aqui no Miro Sim? Agora sim Tá maravilha Agora sim Pessoal Vamos começar Com uma revisãozinha Rápida aqui Do Canvas De proposta de valor Que é essa metodologia Aqui Eu quero contar Algumas coisas Pra vocês Deixa eu tirar Esse post-it Daqui Pronto Então assim Bom Quem já Tiu minha aula Viu lá Que essa proposta De valor Serve pra quê? Pra vocês Perceberem Como que o produto O produto e serviço De vocês Gera um valor Para as pessoas Para o meio ambiente E para o mundo Que as pessoas Vejam o valor Nos produtos e serviços E estejam dispostas A comprar e pagar Pelos seus produtos e serviços Então essa metodologia Ela é muito rica Para trazer isso Como que eu gero valor Para o meu cliente Como que eu gero valor Para as pessoas Para o planeta E para o mundo E lá quem achou Minha aula Viu que eu contei lá Que é como que funciona Essa metodologia Aqui tem um quadrado Que vocês estão vendo aqui E tem um círculo Certo? Sim ou não? Sim Certo É tipo a aulinha pessoal Pra gente memorizar Então eu sei que é chato Mas assim Só pra gente memorizar Então assim Qual que é a estratégia aqui? Sempre lembrar Que o círculo É a cabeça Do cliente É na perspectiva Do cliente Não é na sua Perspectiva Como empreendedor E o quadrado É a cabeça Da organização Do empreendedor Quando vocês sabem O que o mercado quer E os clientes querem E vocês entregam Pela organização Pelo empreendimento O que os clientes querem Aqui no meio Tem uma flechinha Aqui é o encaixe Quando vocês entenderem Esse encaixe Vocês vão aumentar A viabilidade financeira Então o que é isso? Quando forem mapear O círculo Aqui tem perdas Mas é a mesma coisa Que dores Quem já assistiu Minha aula Viu que eu coloquei lá A gente mapeia sempre Quatro níveis de dor Social Funcional Emocional E ambiental Então o que vocês vão pensar Quando forem mapear Essas dores É assim O que eu estou ouvindo Dos turistas Que vêm no meu empreendimento Ah, pô Eu não sei me conectar Com a natureza Pô, eu não sei meditar Pô, eu estou estressado Tudo que vocês ouvirem Dos possíveis clientes De vocês Ou do mercado Vocês anotam aqui Então o que são dores? A gente sempre começa Por dores Que dores as pessoas Estão passando Em suas vidas Que você Com o teu produto Ou com o seu serviço Você pode suprir Essas dores Então qual que é o exercício aqui? Ter uma escuta ativa Das pessoas E começar a pensar Pô, que dores Que elas têm Então, por exemplo, assim Não faz mais sentido Eu comprar produto Que não seja sustentável Pô, ela tem essa dor De não comprar mais produto Que não seja sustentável Ela quer um ganho o quê? Qual que é o ganho Dela aqui em cima? Eu quero encontrar Produtos sustentáveis Aúnio encontro Isso é um ganho Que ela quer Então aqui nas dores São o quê? Riscos Obstáculos Tudo que incomoda O cliente de vocês Ou possíveis clientes Então vocês sempre vão Apear nessas quatro viés Emocional Funcional Social E ambiental Tá? As pessoas têm dores emocionais Então, por exemplo Às vezes você Atende um cliente Por exemplo Na reserva E acha que o cliente Está indo lá fazer turismo Mas na verdade não Ele está indo ali Ter uma sensação De menos estresse É sentimento É emoção Quando é uma emoção Um sentimento É uma dor emocional Não é uma dor funcional Não estou indo lá Fazer turismo Eu estou indo lá Por exemplo Me curar Opa Mas é uma cura o quê? Uma cura de alguma coisa energética Uma dor funcional Ou emocional É uma emoção Que você quer curar Então comecem A treinamento De vocês Para esses tipos De dores Tá? Então quando for desenhar O canvas Coloque lá no papelzinho Tá? O Faues me ensinou Que a dor emocional Que dores emocionais As pessoas têm Sentimentos E emoções Dores funcionais Funcionalidade O que é funcionalidade? Querendo ganhar dinheiro Preciso de dinheiro Função Preciso ficar Preciso emagrecer Função Preciso replantar coisas Função Tudo que envolve uma ação É função Dor funcional Depois dor social Que envolve sociedade Envolve pessoas Então por exemplo Me sinto mal Consumindo produtos Que não são sustentáveis É uma dor Emocional Porque é um sentimento Mas também é social Porque envolve pessoas Julgamento Então tudo que envolve Pessoas ao redor E sociedade São dores sociais Vem até aí Deixa eu ver se alguém Levantou a mãozinha aqui Alguém levantou a mão Não Vamos seguir aqui Daqui a pouco Já vou para tirar dúvidas Então dores pessoal Começa sempre pelas dores Mas lembrem Não é a dor de vocês É a dor do cliente É a dor das pessoas Por isso Uma habilidade muito importante Para empreendedor Que eu julgo muito importante É escuta ativa Ouçam as pessoas Ouçam os clientes Percebam o que eles querem Na perspectiva deles Então quando for por aqui Um post-it Nas dores Não coloque uma coisa Muito rasa Por exemplo Assim Vamos lá Quero Dor Me sinto Vai escrever bem assim Me sinto mal De não consumir Alimentos Sustentáveis Isso é um sentimento Então eu gosto Quando eu vou fazer As metodologias Por assim Dor emocional E eu coloco aqui Dor emocional Me sinto mal De não consumir Alimentos Sustentáveis Por exemplo Ou Aqui Outra dor Aqui A gente pode pôr Não estou Me sentindo Bem na cidade Preciso Encontrar Um lugar Que me acalme É como se a pessoa Estivesse contando Para você Aí você põe aqui também Aqui por exemplo Uma dor emocional também Emocional Não tenho tempo É uma dor emocional Ou uma dor funcional Não tenho tempo Por ser tempo De jeito que você falou É uma dor funcional De função do tempo Tá Me sinto estressado Que estou sem tempo Aí é emocional Estou sem tempo Para levar meu filho Para a natureza Aí É uma dor Que pode ser emocional Por uma frustração Pode ser uma função De tirar ele da cidade E também pode ser social Que envolve Outras pessoas juntos Entendeu? Não tenho dinheiro Funcional Funcional Tá Muito bem Depois de mapearem Dores aqui Vamos aqui para tarefas O que são tarefas? Tarefas que os clientes Ou as pessoas Estão tentando fazer Em suas vidas Tanto na vida profissional Quanto na vida pessoal Então por exemplo assim Estou procurando algo Para fazer no final de semana Com meu filho É uma tarefa Você vai mapear ali Estou tentando Consumir Camisetas sustentáveis Uma tarefa Estou tentando Ser mais ecológico É uma tarefa Sempre o requezinho A dica para vocês Começarem a mapear tarefas É sempre assim Estou tentando Fazendo Querendo Então são tarefas Tarefas que vocês Podem tornar essa tarefa Mais simples Mais prazerosa Ou com mais experiência Então você vai mapear Todo tipo de tarefa Então por exemplo Quando eles vão lá No empreendimento de vocês Que tarefa que eles querem Cumprir Por exemplo lá Quando elas compram Por exemplo lá A parte de design sustentável Será que ela está comprando Design sustentável Porque ela quer se sentir bonita Ou porque por exemplo Ela vai numa festa Ela vai num evento Então é uma tarefa social Ela está comprando Uma peça sua Porque ela tem Indo num evento Que ela quer mostrar A personalidade dela Que é ser uma pessoa sustentável Então percebam que É muito sutil E estratégico A gente analisar As tarefas das pessoas Como um quê? Comportamento humano Quando eu ensino Para as pessoas Marketing e business Eu sempre falo Marketing, vendas e negócios Não é sobre técnicas E estratégias É sobre comportamento humano Então quanto mais A gente entender O comportamento humano Mais nós vamos conseguir Vender nossos produtos E serviços Quanto mais você deixar claro Para a pessoa Que ela tem uma tarefa Que você consegue Com o teu produto Ou com o teu serviço Suprir essa tarefa Mais ela vai entender Então a mesma coisa É lá construindo A estufa de bambu Que eu sei que tem Empreendedor que faz Então Pô Eu tendo uma tarefa Qual que é a minha tarefa? Construir estufa Para a minha horta É uma tarefa Pô Você consegue chegar Com o teu empreendimento Com o teu negócio E suprir essa tarefa? Pô Consigo Legal Então é essa hora certa De pegar o cliente Então as tarefas Elas nos ajudam A hora certa De oferecer um produto Ou serviço E trazer clareza Para as pessoas O que vocês ajudam A realizar Porque pensem uma coisa Isso é um aprendizado As pessoas não compram O que faz sentido Para vocês Elas compram O que faz sentido Para elas Tem que fazer sentido Para elas Tá? O que você quer falar? Deixa eu ver se alguém Quer levantar Carmen Você está com o microfone Aberto Não sei se você quer falar Não, não Tudo bem Depois eu vou assistir O vídeo de novo Tá bom Então beleza Se alguém quiser falar Fala que eu não estou vendo Vocês aqui Mas daí eu paro Vamos lá Então vamos agora Aqui para ganhos Na perspectiva do cliente O que é isso daqui Quando o cliente Na cabeça dele Quando ele vai comprar Uma peça sua Quando ele vai comprar Um produto seu Na cabeça dele Que ganha o que ele quer Ah, eu quero me sentir feliz Ah, eu quero Consumir produtos sustentáveis Para eu ficar com Minha consciência limpa Eu quero parecer bonita Eu quero Então na cabeça dele Quando ele compra Um produto ou serviço teu O que ele quer Ele ganha Então por exemplo Vou dar um exemplo Aqui no escritório Quando eu dou mentoria aqui Eu achando Eu achava antes Fazer essa metodologia Que os clientes Queriam o que? Estrutura de negócios Clareza de negócios Mas o que eu percebi depois? Não Eles querem segurança Eles querem ficar Menos estressados Eles querem clareza Eles querem ficar Objetivos Então o que é isso? Eles vão querendo Vim aqui Para ganhar outros tipos De ganho Aprender como se comportar Como conduzir Como ganhar energia Como mudar uma etc Então comecem a perceber Que as vezes Estão olhando aqui No empreendimento de vocês E o segredinho Está aqui do lado O que meu cliente De fato está querendo aqui? Quando ele vem Por exemplo Fazer um rafing comigo Temos lá o exemplo da Karina Quando ele vem no meio aqui Fazer uma experiência Comigo na matureza O que de fato Na cabeça dele Ele quer? Será que ele quer Ficar menos estressado? Será que ele quer Sentir um sentimento De adrenalina? Será que ele quer Conectar com a mulher dele Que faz tempo Que ele não vê? Será que ele quer Passar uma experiência Memorável Para os filhos dele? Será que ele quer Ter uma emoção Que ele nunca teve? Então é aquele entendimento De aprofundar O sentimento A emoção Está fazendo sentido Para vocês? Eu não Muito Está? Muito? Está Sim Sim Só uma coisa Aqui no meu É que eu não estou mais vendo Na reunião Mas tudo bem Vou tocar aqui Você está vendo minha tela? Sim Um Hvað er a fæju? Neu E na Hvað er a fæju? Hvað er a fæju? VAR? VARÉGÍ Hvað er að fæju? ÉGELMAR Hver veist æfðar Hvað er að fæju? Ætla er á fæju? VARÐ VARÐ Erlega Finanza Hvað er? Hvað er að fæja? Ele saiu. Voltei? Não. Voltou. A gente te vê, mas não vê a tua tela. Deixa eu compartilhar de novo, então, que não sei porque caiu aqui. Espera aí. Tá. Agora está vendo a minha tela? Sim. Perfeito. Tá. Então, está fazendo sentido para vocês, pessoal, o que é a perspectiva do cliente, que a gente não precisa olhar para a gente, a gente tem que olhar para o cliente e ter escuta ativa do que os clientes estão fazendo em suas vidas, que a gente pode suprir uma dor, solucionar uma dor, ou ajudar na realização de uma tarefa. Está fazendo sentido? O que quer falar? Desculpa, eu não estou vendo só a tela, Fawes. Eu estou vendo os... A gente. Agora sim, obrigada. Agora, a gente. Voltou? Voltou. Então, quando vocês forem mapear aqui, pessoal, o círculo é sempre na perspectiva do cliente. Qual é o nosso erro normalmente? Quando a gente vai mapear isso daqui, a gente coloca as nossas dores na nossa visão. Mas aqui é vocês conversarem com os clientes, conversarem com as pessoas que vocês querem conectar e vender alguma coisa, e perguntar, escute, quais são as tuas dores que você tem no mundo aí? O que está fazendo todo dia que você tem anseio que eu posso ter já numa dor tua? O que você quer ganhar na tua vida? E conversar com as pessoas. Quanto mais a gente conversar, mais a gente traz insumos estratégicos para o nosso negócio. Por isso, esse círculo aqui não é na nossa cabeça, é na cabeça do cliente. Beleza? Dúvidas? Oi? Espera aí, deixa eu ver aqui, quem levantou a mão? Karina? É sempre da perspectiva do cliente, porque... E quando eu tenho um produto novo, e que eu vou fazer um lançamento, e eu tenho um direcionamento de um produto, que eu quero caminhar para atender uma necessidade que eu acredito que é importante. Karina, ótima pergunta, muito boa. Agora eu vou explicar para vocês duas coisas. Tem duas formas de a gente criar produtos e serviços. Uma forma de a gente criar é primeiro entender o mercado e as dores reais. Então, o que a gente faz? A gente faz esse mapeamento justamente assim. O que eu estou vendo de dores que não estão sendo atendidas, que eu posso criar um produto ou um serviço para desenvolver? Tanto que aqui na metodologia, tem aqui nesse lado, produtos e serviços, estão vendo? Então, aqui você vai escrever novos produtos e serviços, analisando as dores, ganhos e tarefas. Beleza? Isso é uma opção. A outra opção, o que é? Pelo teu sentir, intuição e pela tua experiência. Então, você, a tua história de vida, com a tua experiência, com a tua intuição, né? A gente usa muito a intuição dos negócios. O que eu tenho que posso criar e eu vou criar a demanda desse produto e desse serviço? Entende? Então, você também pode criar um produto do zero, entendendo a tua experiência de vida e daí você cria uma demanda e apresenta esse produto para as pessoas. Fazendo uma projeção daquilo que é importante na visão do cliente. Exato. Tá. Tá? Eu faço muito isso aqui no escritório, Karina. O que eu faço? Eu crio muito produto entendendo a dor e mapeando dores de pesquisa, como eu também faço coisas da minha intuição. Pô, igual eu fiz agora um curso de produtividade. Pô, já tenho 10 anos nisso. O que as pessoas precisam aprender que ninguém está ensinando que pela minha experiência eu consigo conduzir? Pá, criei isso. Entende? Então, tem esses dois viés que vocês podem fazer. Criar pela tua experiência ou criar embasado e cientificamente ali pelas dores comprovadas. Ok? Deixa eu ver o que mais. Vamos agora para a Carmen. Então, ali tu estava falando de conversar com o cliente, né? De descobrir o sentimento dele. Isso é muito legal quando a gente faz feiras. Tanto você ir visitar uma feira como você participar dessa feira. Porque você está num fluxo de gente muito grande que está o tempo todo em volta de você. E você pode conversar e conhecer e saber muito do teu cliente. É muito legal fazer feira, sabe? Muito 10 meses. Você enriquece muito. E agora, Carmen, qual que é a visão agora? Quando for em feira, quando passar essa pandemia, vai passar e vai voltar para a feira, o que é? Olhar, ir na feira com o olhar estratégico. Ir na feira para fazer networking com estratégia. O que é isso? Hoje eu estou aqui para ouvir pessoas. Ouvir pessoas. Por exemplo, sabe o que eu tenho a maneira de fazer quando eu estava tudo aberto? Eu sou mentor também da Google Business. Quando eu ia lá nos eventos da Google, o que eu fazia? Eu sentava lá na salinha, ligava o meu computador e só ouvia os empreendedores falando. Só o que eles estavam falando no co-work. O que eles estavam falando? E anotando, ó. Entendeu? Então, eu tenho que treinar a escuta ativa como empreendedor. Porque isso nos traz muita inteligência de mercado e de produto depois. Muito. Nossos negócios, tá? Sim, e são experiências que você tem fantásticas. Quer ver você atender uma mulher, por exemplo, que seja gorda. Ou que tenha, por exemplo, um pulso grosso. Que nunca ela consegue comprar uma pulseira porque não entra no pulso dela, né? E eu sempre consigo atender toda essa clientela. Então, a satisfação que elas saem dali, de sair com um produto diferenciado, porque elas já gostam da ideia de ser algo sustentável. e você ainda conseguir atender ela, sabe? Fornecer para ela uma peça. São ganhos que não tem como, sabe? Não tem. É muito legal. É muito legal. Vou contar uma coisa que eu aplico muito nos meus negócios aqui para vocês. A conquista dos clientes estão nos pequenos micro detalhes. Sim. Sim. A sutileza. A provocação. Dúvidas? Foi só para comentar. Não está aparecendo o template. Está na nossa tela, nas nossas fotos. Ah, tá. Eu estou vendo o rostinho de vocês. Eu já volto para ali. Tá. E quando vocês estão falando, eu estou vendo aqui a Karine e cada um. Tá. A Karine levantou a mão também, de novo. Quer falar? Ah, que a tua mão está levantada aqui para mim. Tá. Então, vamos lá. Vamos agora para o outro lado do Canvas, então. O quadrado é a organização. Então, o que que normalmente quando eu vou... Vocês vão passar com isso lá nas minhas consultorias, mas assim, o que eu gosto de fazer? Por exemplo, aqui. O que são analgésicos, então? Analgésicos são ferramentas, métodos, processos, tudo que você cria no seu negócio para suprir uma dor. Então, assim, por exemplo, aqui. Dor emocional. Eu gosto de mapear assim, ó. Eu pego essa dor 1 aqui. Eu faço bem assim, ó. Dor 1. Tá. Vamos lá. Dor 1. Emocional. Me sinto mal por não consumir alimentos sustentáveis. Eu gosto de fazer bem assim. Eu pego aqui, copio, colo e trago aqui para o analgésico. Tá. Que analgésico que eu crio para suprir essa dor? Vou criar aqui... Criação de um produto... Produto orgânico que se encaixe na rotina do meu cliente. Então, o que eu vou fazer? Para suprir essa dor e não consumir alimentos aqui orgânicos ou fins sustentáveis, eu vou criar aqui. Criação de um produto orgânico que se encaixe na rotina do meu cliente. Ou ainda, por exemplo, o analgésico mostrar para o cliente como ele pode fazer uma horta orgânica em casa. Estou dando só os exemplos fictícios aqui. Morta orgânica em casa. Esse analgésico supra essa dor. Então, se vocês forem mapear isso daqui, mapeiem primeiro as dores e depois começam a pensar nos analgésicos que supram essas dores. Por quê? Depois desses analgésicos que vocês estão vendo aqui, que são analgésicos, você vai criando soluções para suprir problemas, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses analgésicos e transformar isso daqui em produtos e serviços. Nós vamos vender um produto. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer nos negócios é transformar um serviço em produto. Tangibilizar um serviço. Por quê? Porque as pessoas compram mais quando elas sentem um produto, quando elas podem pegar o produto, mesmo que seja um serviço. Como a gente faz isso? Criando um mock-up, criando uma história para o serviço, dando um nome para o serviço, criando uma marca para o serviço. Você não está vindo aqui fazer turismo. Você está comprando um pacote Experience. Experience é um produto meu que vai te levar para uma conexão com a natureza em 360 graus. Esse é o nosso Experience. Aí você conta a história do Experience. Pô, o Experience vem para mudar o mundo e trazer novas experiências para você através de movimentos de conexão com a natureza. Aí no teu marketing, você fala isso? Então, a gente transforma analgésicos em produtos e serviços, envelopando, criando uma história, criando uma imagem, criando uma marca para isso daqui. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Não, tudo bem. Tá? Eu sei que é bastante coisa, gente, porque a modelagem é bastante coisa, mas assim, é por isso que eu falo. Quando vocês forem fazer as aulas, façam uma, duas, três, quatro. Vão fazendo porque a modelagem sempre vai se adaptando. A gente faz modelagem porque tem que ser flexível. Então, sempre que vocês se atualizarem, tiver um insight, uma ideia, pode tirar uma pocheta e põe outro, coloca de novo, se entende. Modelar, experiências. Isso é modelagem. Sempre insights anotando. E assim, ó. Teve uma ideia na cabeça? Passa para o papel. Passa para o software. Por quê? Porque a gente esquece nossas ideias. Vocês estão numa semana de fluxo aqui com a gente. O que é fluxo? Pô, informação todo dia com a gente aqui, tá surgindo, nossa, a cabeça tá fazendo assim, né? Eu acho. Como que eu canalizo isso e passo isso para o papel para não esquecer? Então, anotem. Tudo que vocês estão aprendendo, anotem. Tudo bem, Itaí? Seguindo. Deixa eu ver se alguém tem uma dúvida aqui. Alguém levantou a mão. A Nicole tinha levantado. Nicole, quer falar? Ah, então, eu só... Eu tava tentando digitar ali no chat, mas eu não consigo enviar mensagem. E eu queria comentar aqui. A gente bem trabalha com essa questão de experiências. A gente chama algumas das nossas atividades de experiências. Eu achei isso interessante quando você colocou. Porque até a última que a gente criou foi experiência amor cult para o dia dos namorados. Foi bem legal. Roubei a atenção. Legal, exato. Porque assim, ó. Também, pessoal, o cliente compra de você quando ele tem clareza o que é o teu produto. Eu vou fazer um exercício com vocês bem simples, ó. Vamos lá. Pessoal, o seguinte. Vocês estão vendo aqui essa água que eu tô segurando ou não? Estão vendo minha câmera? Deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu fazer um exercício com vocês aqui. Agora acho que vai dar. Tá vendo essa água aqui? Vamos lá. Estamos vendo? Agora sim. Estamos te vendo. Essa água aqui custa 180 reais. Quem quer comprar? Não vou comprar. Eu sou turquinha. Não gasto. Ninguém não vai apresentar essa água? Ninguém? Prefiro meu filtro de barco. Não, não, não. Eu tenho água pura aqui, da boa. Vamos mudar o discurso. Vamos mudar o discurso agora. Pessoal, é o seguinte. Essa água custa 180 reais e ela rejuvenesce você em três anos. Quem quer comprar? Eu? Já? Aí que tá o exercício. Então, assim, se você só mostrar o teu produto e teu produto for incrível e você não falar sobre o seu produto, as pessoas não vão comprar. Porque elas vão comparar com outras coisas que já existem no mercado. Agora você contar. Igual, por exemplo, ainda mais empreendedor sustentável que tem maneira de não contar o processo, que é importante. Então, assim, a hora você falar, olha, por exemplo, essa água aqui, vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar uma empresa B. Deixa eu pensar numa empresa B. A reserva. Vocês conhecem a marca reserva de roupa? Ou não? Não? Tá, enfim. Mas eu vou dar um quê? Só pra ficar claro. Então, assim, o que que faz? Eles vendem uma peça de roupa 100% sustentável e eles, cada peça que você compra, eles doam cinco pratos de comida pra comunidade do Rio de Janeiro. Então, o que que é isso? Quando eles falam, eles falam, seguinte, isso daqui não é uma peça de roupa. Isso daqui são cinco pratos de comida pra comunidade do Rio de Janeiro. Você quer comprar e ajudar? Ah, quero. Faz sentido pra mim agora. Daí você paga. Então, comecem a mostrar pras pessoas o processo. Então, você fala, olha, eu tô te vendendo um brinco, só que esse brinco não é só um brinco. Esse brinco tem uma história. Esse brinco, ele tem uma produção 100% sustentável. Esse brinco significa significa que você consegue ajudar a natureza e as árvores se manterem de pé. Esse brinco vai ajudar as pessoas a se manter nesse mundo porque o mundo tá cansado, a natureza tá cansada da gente. Você quer comprar esse brinco agora? Ah, agora faz sentido pra mim. Tô disposto a investir nisso. Vocês percebem a provocação? Então, o que a gente aprende com isso? O marketing, né, que é o venho desse universo, é o quê? Saber contar a história do produto e gerar valor no produto. Por isso, vocês estão aprendendo no programa Natureza Empreendedora Proposta de Valor. Porque, resumindo a proposta de valor, o que que é? O valor que eu gero pras pessoas através de um produto ou de um serviço. Então, as pessoas não querem mais comprar produtos e serviços. Elas querem comprar o quê? Benefícios, resultados, transformação, experiências. Então, parem de vender produtos e serviços e vendam experiências, vendam transformação, vendam causa, movimento, propósito. Porque vocês são empreendedores. Empreendedores movem movimentos, causas, propósitos. Faz sentido? Tudo bem, tá aí? Vamos seguir. Então, voltando aqui para o mapeamento. Aqui, criadores da Eurórica, então, analgésicos viram produtos e serviços. Aqui em cima são criadores de ganhos. Então, eu como organização, como empresa, como empreendedor, como meu produto, meu serviço, quais criadores de ganhos vocês geram para os clientes? Vocês geram para as pessoas? Então, assim, a minha marca, por exemplo, o pessoal lá do Auto Curando na Floresta. Pô, você vem aqui na floresta, você tem inconscientemente uma cura pela natureza. Isso o que que é? É um criador de ganho da marca, do empreendimento, para as pessoas. Você vem aqui... Vamos pegar um outro caso. Tem lá... Deixa eu pegar aqui um outro caso. É da Fabiana. Então, camisetas com impacto socioambiental. Qual que é o criador de ganho? O criador de ganho que está usando uma camiseta estilosa, bonita, num tecido sustentável e que você não está poluindo o mundo. Isso é o teu criador de ganho. Você comprar uma roupa com a ideia de que você não está prejudicando o mundo, você está colaborando. O quanto isso tem de valor para você como humano? Aí, você tem que provocar as pessoas a pensarem sobre isso. Porque elas não têm essa mudança de mindset ainda. A gente precisa fazer. É a mesma coisa, Gustavo, da compostagem. Ainda hábitos de compostagem é uma coisa que a gente tem que explorar bastante. Por quê? Porque as pessoas ainda não têm essa cultura no Brasil como tem no exterior. Então, assim, como que através do meu Instagram, do meu YouTube, dos meus canais da marca, eu consigo mostrar para as pessoas que fazendo um pouquinho, todo dia, pequenos passos, pequenas mudanças de hábitos, você consegue contribuir com o universo. Infelizmente, ainda a gente vive num mundo que as pessoas são muito egocêntricas. Elas querem só consumir, 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 consumir. E não estão pensando na consciência. Mas nós, como empreendedores socioambientais, ô galera, seguinte, pera lá. Vamos pensar juntos um pouco? Vamos respirar aqui e pensar na natureza? Vamos pensar nos produtos? Vamos pensar o que você está consumindo? E outra, nós somos exemplos. Nós somos líderes. O que é isso? Nós lideramos o movimento Blindagem da Natureza da Mata Atlântica. Guardiões da Mata Atlântica. Vocês assumiram esse papel para vocês. Qual é o papel de vocês agora? Espalhar essa mensagem. Ensinar as pessoas o que é consumo consciente. Espalhar para as pessoas o que é transformar um cultivo errado num cultivo certo. Quando eu coloquei lá para vocês o case da Jusayi, que é um case lá que vocês vão estudar, que não estudou ainda, pô, o que o empreendedor percebeu? Cara, para fazer palmito, estão destruindo as árvores. Não está certo isso. Isso não é um cultivo certo na floresta. Mas vamos lá, vamos olhar para outra perspectiva. Qual outra perspectiva? O que é aquela frutinha ali em cima da árvore? Meu Deus, essa frutinha dá para fazer açaí. Vamos fazer açaí. Por quê? Por que a gente tirar a frutinha, pegar 30% dela e deixar 70% para a floresta? Não vai matar a floresta. Está lá uma regeneração. E a gente pega e faz açaí, que é um produto sustentável, que é um produto orgânico, que é um produto saudável para o corpo humano. Então, eles pararam de destruir as árvores para fazer palmito com a árvore de jussara e começaram a fazer açaí. Olha que mudança de mindset isso. Vocês percebem? Então, o meu papel aqui também é provocar. Porque proposta de valor não é para pôr no papel e ficar bonitinho. Proposta de valor é para falar a causa. Propósito. É para você olhar para o investidor e falar assim, seguinte, eu vou mudar o mundo. Eu sou um guardião da Mata Atlântica. E eu quero uma ajuda para preservar a Mata Atlântica. Deixa eu contar uma coisa, senhor investidor. Se a gente não cuidar da Mata Atlântica, o que vai acontecer? A gente vai extinguir a espécie humana. Por quê? Nós dependemos da natureza para viver. Oxigênio. Como que a gente vai viver sem natureza? Então, o nosso papel como empreendedor é provocar a sociedade. É quebrar o paradigma. É desafiar o status quo. A gente não está modelando negócio para brincar aqui. A gente está modelando negócio para a gente assumir a postura como empreendedor. Assumir a postura que nós temos um negócio e não é um hobby. O que é isso? Precisa de viabilidade financeira e precisa de propósito. E precisa rodar o negócio. Se vocês não estão gerando dinheiro, me desculpem, vocês não estão sendo empreendedores ainda sócio-ambientais. Na raiz. Porque é um equilíbrio, vocês percebem? É um equilíbrio. Viabilidade financeira com impacto sócio-ambiental. Quando der essa conexão, parabéns. Vocês encontraram um modelo de negócio perfeito. E é uma construção. Tudo bem até aí? Faz sentido? Sim ou não? Sim. Muito bem. Vamos voltar lá. Às vezes eu me empolgo aqui. Vamos lá. Estão aqui. Então, criadores de ganho é tudo que o empreendimento de vocês gera para as pessoas de ganho. Seja ganho na saúde, seja ganho emocional, seja ganho funcional, seja ganho de tempo de vida, seja ganho de conexão com a natureza, autocura. Criadores de ganhos que eu gero para as pessoas. Vocês vão mapear aqui. E assim a gente fecha o Canvas de Proposta de Valor. Dúvidas do Canvas de Proposta de Valor? Levantem a mãozinha para eu ver. Fausto, a tela não está aparecendo só. Ah, tá. Deixa eu pôr aqui. Dúvidas aqui do Canvas de Proposta de Valor? Deixa eu ver se alguém levantou a mão. Eu estou saindo só de vez em quando para ver se alguém falou aqui. Tá. Ninguém tem dúvida, então, por enquanto aqui. Isso. Tá. Vamos voltar para cá. Agora, vamos fazer uma revisão rapidinha do modelo C. O modelo C, vocês viram com o Paulo, muito bem feito lá, que o Paulo é um ótimo instrutor disso, ele é um ótimo empreendedor socioambiental, que a gente começa sempre no modelo C com a teoria da mudança, porque vocês são empreendedores socioambientais. Então, a primeira coisa que vocês vão mapear é o contexto e o problema socioambiental. O que é isso? O que eu estou vendo de errado na floresta, na Mata Atlântica, que eu estou mapeando esses contextos e esses problemas socioambiental. Então, problema na comunidade, problema com os produtores, problema ambiental, com as árvores, com os animais, com a fauna, com a flora. O que está acontecendo? Contextualizar o que vocês vão resolver. Qual o BO vocês vão pegar para resolver através da marca de vocês e da empresa. Depois, público impactado e foco de impacto. Público impactado, o que é? Todo mundo que vai se beneficiar com alguma ação de vocês, ou com algum produto ou serviço que não vai pagar. Ou que ele vai ser impactado. Ele pode até pagar, mas ele vai ser beneficiado de alguma forma. Isso é público impactado. Qual que é o foco de impacto? O foco do impacto, para vocês, no caso do programa, é a Mata Atlântica. Então, meu foco de impacto é a Mata Atlântica. Mas também pode ser o foco de impacto os produtores locais. Porque eles também são o nosso foco. Para a gente fazer eles terem pontos de receita, para eles se capacitarem, para eles conseguirem também mudar, depois que a gente deixar de ajudar, eles têm capacidade para vender os produtos sozinhos. E assim a gente desenha público impactado e foco de impacto. Aqui embaixo, relacionamento com público impactado. Como que eu me relaciono com o produtor? Como que eu me relaciono com os stakeholders? Como que eu me relaciono com a comunidade? Como que eu me relaciono com o mundo? Então, essa parte aqui de relacionamento são ações de relacionamento para vocês conversarem com as pessoas. Conversem com os produtores, conversem com os investidores, conversem com a natureza. A natureza fala muita coisa para a gente, a gente não percebe. Não está aparecendo a tua tela, tá? A gente está seguindo a tua fala. Espera aí, então deixa eu ver o que está acontecendo aqui, porque deveria estar aparecendo. Que para mim está... Ok, deixa eu encerrar de novo aqui, espera aí. E agora? Está aparecendo? Ainda não. A Carmen está com a mão levantada, então. Espera aí, deixa eu ver aqui, que eu estou compartilhando minha tela com vocês. Vamos ver de novo. Aqui? Está aparecendo? Apareceu? Ainda não. Está travado a tua câmera e não está aparecendo nada. Então, espera lá, pessoal. Deixa eu fazer aqui. Agora estão me vendo eu aqui? Sim. Sim. Estão me vendo. Carmen, quer falar, então? Se puder falar um pouquinho sobre o foco do impacto, posso falar, porque eu sei que o tempo está curto. Quer dar uma contribuição, isso? Não entendi. É, tipo assim, fiquei na dúvida sobre qual seria o meu foco de impacto. Tá. O teu foco de impacto, vamos trabalhar na nossa consultoria individual, que eu vou ver com calma isso para você. Tá. Tá bom, então. Maravilha. Deixa eu compartilhar minha tela de novo com vocês aqui para ver o que está acontecendo. Ô, Carmen, mas você não tem dúvida sobre o que é o item. Isso? Só porque se mais alguém tiver dúvida. Tá. É só mais a respeito do seu negócio mesmo. Tá. Tá, beleza. Deixa eu ver se vocês estão vendo o Miro agora. Estão vendo o Miro? Agora sim, eu estou vendo. Ótimo. Tá. Vamos lá. Então, aqui, ó. Estou aqui na teoria da mudança. Então, toda vez que você for desenhar o modelo C, comece em primeiro pela teoria da mudança. Aí, eu estou aqui, ó. Intervenções socioambientais. O que é isso? Que intervenções, ou seja, ações estratégicas que eu vou fazer para conseguir gerar impacto aonde eu quero gerar impacto. Então, são todas estratégias e ações. Aqui que vocês fazem a listinha. Aqui embaixo, outputs. Vocês aprenderam com o Paulo também. Que é resultados a curto prazo e resultados a médio prazo. Então, eu fazendo essas ações estratégicas aqui. Que resultados eu vou ter a curto prazo, que são os outputs, ou seja, mudanças na hora, rápida, após a ação. Que resultados eu vou ter a médio prazo. E que resultado final eu vou ter. Lembrando que o resultado final é o quê? Quando, por exemplo, eu capacito um produtor local, que ele entenda um pouquinho como vender para o mercado. E depois que eu largar um pouco ele, ele consiga continuar sustentando a família dele. E ele consiga gerir o negócio dele. Então, basicamente, a teoria da mudança é quando a mudança gera sem você depois. Então, treinem esse exercício. E depois aqui, a visão de impacto que eu vou resolver. A solução que eu vou cumprir como empreendedor socioambiental. Depois aqui, entra a parte de negócios. O que é? O fluxo de negócios lá na aula. Então, assim, cliente. Cliente é todo mundo que paga teu negócio, paga uma proposta de valor. Ele paga para ter um serviço ou um produto seu. Então, vai mapear os clientes aqui. Do jeito, da mesma forma que você se relaciona com os clientes, você se relaciona também com, quer dizer, com o público impactado, você também se relaciona com os seus clientes. Então, como que eu vou me relacionar? Ah, através do Instagram, através do Facebook, através do telefonema, através do canal local, que é aqui no empreendimento. Como que você constrói um relacionamento? Porque as pessoas gostam de se relacionar com vocês. Como que vocês fazem um trabalho antes, durante e depois uma compra? Então, nessa parte do relacionamento, é justamente isso. Ah, eu vou me relacionar aqui no meu local de trabalho, vou no Instagram, vou no YouTube, vou ligar para eles, vou mandar WhatsApp. Formas de comunicação, tá? Falou isso, o Édipo está com a mão levantada. Tá, vamos lá. Édipo, meu caro, pode falar. Só fazer um parênteses aqui, a gente tem cinco minutos para o tempo que a gente tem programado. Então, se todo mundo puder ficar mais cinco minutos, Falou isso, não sei se você consegue aí. Eu consigo, gente. Vocês conseguem? Tá bom? O meu é bem rápido aqui, tá? Boa noite a todos aí. Na verdade, o meu, a questão principalmente de mapeamento, né, de clientes e captação, hoje, né, a empresa tem cinco anos, aqui mais cinco anos, né, eu sou da Moncli Safaritor, uma empresa, ela atende a conservação do Morquim do Sul, um dos maiores primáticos das Américas. Legal. Hoje, nós não temos essa, hoje a gente não temos tanto essa preocupação em captação de clientes, né? É porque eles aparecem para a gente, a gente não precisa nem vender, porque, assim como a observação de primatas na Ásia, né, e na Ciclo, os gorilas, né, está se tornando a observação de burquísca, super importante, assim. Nesse contexto, como ficaria essa questão de mapeamento, né, se a gente hoje em dia ainda... Então, antes a gente precisava vender mais, né, tinha menos. Hoje a gente fechou parceria com, graças à Grande Reserva da Mata Atlântica, alguns consultoristas que a gente teve com o próprio Sebrae, né, do Paraná, e foi uma ajuda gigantesca, e a gente fechou três parcerias fantásticas, tive orientação no passado, então, fechei três parcerias fantásticas com três empresas estrangeiras, graças a esse apoio deles aí. Como funciona nesse contexto, né, que a gente não... Hoje, apesar de a gente ter sofrido com essa pandemia, né, a gente não precisa fazer esse mapa, teoricamente, como ficaria essa questão de mapeamento e captação de clientes. Encerro a minha fala. Claro, então, assim, mas vocês não estão criando mais clientes, isso? Não, na verdade, a gente é cliente. O problema é que hoje em dia a gente não trabalha com isso. A gente... Como falei... Não falei da minha agenda, né? Estou com a agenda bem apertada, graças a Deus. Depois dessa pandemia, a galera... Principalmente quem trabalha com ecoturismo, né, também meu curso de guia é recente agora também, quem trabalha com ecoturismo vai ter um aumento gigantesco de... Legal. De trabalho, né, porque as pessoas estão procurando, né? A tendência é a procura por ambientes abertos, né? Então, eu tenho um agendamento agora de setembro até julho do ano que vem. Mas eu queria saber como melhor para até mesmo essas relações, né, de captação de cliente, satisfação de cliente, como que ficaria esse contexto. Legal. Então, vamos lá. Respondendo a tua pergunta, Edipo. Então, assim, primeiro de tudo é sempre ter esse raciocínio. Como que a gente faz um trabalho com os nossos clientes que já estão aqui no local, antes, durante e depois de uma compra? Então, assim, antes ele vai ter uma programação para ir até aí. Ele chegou aí. Como vocês se relacionam? Vai ter experiências? Vai ter um coffee break? Vai ter alguma coisa de aproximação do cliente marca vocês? E depois que o cliente vai embora do parque de vocês? Vocês fazem uma ligação? Escuta, oi, tudo bem? Você gostou do nosso passeio? O que mais fez sentido para você? Vocês têm um follow-up disso? Uma planilha que vocês seguem? Um controle ou não? Então, a gente teve... O que acontece? A gente teve um melhoramento muito grande aí, né? Devido ao próprio pessoal da grande reserva da Mata Atlântica, né? Eles vieram fazer a visita. E a gente não tinha... A gente tem um produto em cima do outro produto. A gente tem um produto chamado Café com Macaco, onde os turistas vão. Legal. Tem a oportunidade de tomar um cafezinho embaixo dos macacos. Um cafezinho, um bolinho caseiro. Então, a gente pega da comunidade local, né? Uma senhora faz o bolo para a gente. A gente compra tudo da comunidade local. E após a visita, a gente tem um coffee break também, né? Um café colonial feito pela comunidade. E as pessoas... A gente não pede o feedback, mas eles sempre ligam, mandam mensagem. Pô, foi bacana, foi fantástico. Indicam para outra pessoa. E a gente acaba tendo um feedback sem a necessidade de estar pedindo, né? Tá. Edipo, depois eu vou te passar mais orientações na consultoria individual, mas só para te dar um approach aqui, umas ideias. Assim, ó. Vocês querem crescer ou querem ampliar o negócio de vocês? Vamos explorar os canais digitais, que hoje está muito em alta. Então, mostrar através do Instagram, relacionamento através do Instagram, através do Facebook, né? Mostrar como é que vocês estão preservando a mata. Espalhar mais a mensagem de vocês. Porque mesmo que a pessoa não possa ser até aí, vocês estão mostrando o propósito. Então, relacionamento é muito ampliar o portfólio de comunicação. Que vocês consigam realmente entender que dá para a gente comunicar e tem que ter, assim, uma expansão de controle. Então, assim, como explorar o relacionamento para mais pessoas? Então, live no Instagram. Então, assim, tem vários formatos para fazer isso, tá? Beleza, beleza. Bacana. Obrigado. Muito obrigado. A gente vai trabalhar isso na tua consultoria individual para a gente criar a tua mensagem para mim. Tá? Muito bem. Mais alguém quer dúvida aqui, pessoal? Então, já vou encerrar ali. Deixa eu ver que só falaram no chat aqui. Tá. Vamos lá, então, terminar a revisãozinha aqui. Está vendo a minha tela aqui no Miro? Sim? Oi? Sim. Tá. Sim. Ótimo. Obrigado. Então, tá. Então, relacionamento com o cliente é como se se assona com os seus clientes, como eu falei, então, antes, durante e depois uma compra e como vocês fazem esse acompanhamento, que é muito mais fácil reter um cliente do que conquistar um novo cliente. Nas consultorias individuais, depois eu posso explicar melhor isso para vocês, tá? Produtos e serviços comerciais, ou seja, o que vocês vendem de produtos e serviços que geram impacto na teoria da mudança e os clientes estão dispostos a pagar? Vocês vão escrever todos os produtos e serviços comerciais, ou seja, que geram fonte de receita. Porque através das fontes de receita que vai gerar o resultado financeiro. Então, por isso que só é um empreendimento de impacto quando tem essa conexão toda. A gente lucra e a gente também gera impacto. Verdinho, impacto. Fluxo de negócios, lucratividade, debilidade financeira. E para fechar aqui na capacidade organizacional, é como estrutura o seu negócio. Ou seja, que parceiros eu posso me conectar para o meu business acontecer, para o meu negócio acontecer. Mapeia todo mundo. O parceiro-chave pode entregar uma atividade que você não tenha ou um recurso que você não tenha. Nas mentorias individuais, ali eu também vou falar um pouquinho mais com vocês sobre parceiros. Equipe. Que equipe eu preciso para o meu negócio girar? Marketing, comercial, financeiro, o quê? Mapear a equipe que precisa para crescer. Mapear a equipe que precisa para expandir. Vamos trabalhar isso também nas consultorias individuais. Relacionamento com a cadeia. Mesma coisa aqui. Como que eu tenho uma relação legal com o fornecedor? Como eu tenho uma relação legal com o mercado? Então, mapear o relacionamento também com a cadeia. Veja, vocês têm três trabalhos aqui. Com público impactado, relacionamento com clientes e com fornecedores, com produtores, com a cadeia no todo. O que são recursos? Que recursos físicos, humanos, tecnológicos, intelectuais e financeiros eu preciso para fazer o meu negócio rodar? Então, a gente também vai trabalhar nas consultorias individuais. Vamos mapear lá. Recurso físico, recurso humano, tecnológico, intelectual. E custos, que estrutura de custo eu preciso para ter aqui investimento em marketing, investimento em insumos de produção, em parte de impostos. O que eu tenho de estrutura de custo para eu conseguir vender meus produtos e meus serviços? Então, quando você junta essa modelagem no modelo C, ele se junta duas coisas. Impacto com viabilidade financeira. Então, a gente trouxe esse canvas para vocês, porque aí, fechando esses pontos, vocês vão conseguir gerar viabilidade financeira junto com impacto. Então, assim, a gente fecha daí o modelo C. Então, dúvidas sobre isso? Quem tem alguma dúvida agora para a coletiva aqui? Se quiser levantar a mão e falar, estou aqui. Alguém? Pessoal, então, só mais uma coisa para a gente fechar aqui. Depois, estudem. Quem não fez as aulas ainda, eu coloquei lá para vocês o modelo da... Estão vendo minha tela do Trello? Sim. Sim. Pessoal, hoje não mais dá tempo, mas, assim, depois estudem aqui que eu montei para vocês o modelo C da JUSAI, que é esse empreendimento socioambiental, e cada card aqui eu coloquei como o oficial deles, como que eles fazem. Então, aqui, parceiros. Porque esse case ajuda muito a entender a estrutura de negócio da JUSAI, o impacto da JUSAI para vocês usarem como exemplo e case para escreverem o de vocês. Então, esse exercício que tem lá na aula, que explica certinho esse modelo, vale muito a pena para trazer clareza. Então, por exemplo, se você fez a aula e não viu isso ainda, veja esse estudo de caso, porque esse estudo de caso vai trazer clareza para vocês de um negócio real aplicado real. Beleza? Pois, eu falei que eu estava vendo, mas, na verdade, a gente estava vendo o Miro, não o Trello, tá? Mas, acredito que, quem ainda não acessou, vou puxar a orelha, mas acessem lá, vejam, né? Então, tem os links que terem dificuldades nos avisem. Os vídeos que o Fawens explica, o Trello também, está na quarta aula lá, então, vocês podem ter esse apoio aí com as videoaulas, tá bom? Exato. Gente, alguma dúvida, alguma questão, aproveitem agora. Quem não agendou, suas consultorias, agende, né? Porque os horários são escassos, não deixem para a última hora para não perder. Levem, né, as produções de vocês, o que vocês já fizeram também para a consultoria, isso é bem importante. E, assim, vou falar para a Carmen, mas vale para todos, para os 14, tá? Vão colando todas essas produções aí numa parede de vocês que vocês vão ter que sempre olhar para isso, tirar post-it, retirar post-it, enfim, porque é uma construção. E o papel aceita tudo, gente. Aceita tudo, tudo muito lindo. Mas colocar isso em prática, fazer a operação, que é realmente o grande desafio dos empreendedores. E por isso que o programa, ele está estruturado em nove módulos, né? A gente sabe que cada um tem aí, talvez esteja num momento e que às vezes precisa de um apoio em determinada área ou está fazendo mais em alguma área. Mas a ideia que a gente tem é que vocês passam, vocês vão passar pelo módulo de marketing que vai auxiliar vocês também a trazer essa proposta de valor. quem está na revisão das finanças, analisando aumento de equipe, aquisição de equipamento, investimento, né? A gente vai ter lá mais para frente. Agora, assim, se estiver pegando alguma coisa mesmo, assim, nossa, está muito difícil, não estou conseguindo dormir aqui por causa desse ponto e o módulo é só lá em outubro. Falem com os mentores de vocês, peçam ajuda, eles vão falar comigo, vão falar com a Janaína, e a gente vai ver se consegue já adiantar alguns temas para vocês tentarem resolver aí o que está pegando no negócio, tá? Então, não deixem só para o tempo do módulo, tá? A gente tem como auxiliar se a coisa estiver pegando aí para vocês, tá bom? Médico, você quer falar? Eu quero falar só um comentáriozinho rápido, na verdade. que, para mim, na verdade, está ficando, não estou quase conseguindo, está acompanhando, está bem difícil, a gente, graças a Deus, a gente teve um boom após a abertura da pandemia, lógico que a gente não está normalizado, mas os parques voltaram a trabalhar sempre o tempo e a gente estava procurando aí e como eu estou trabalhando, como eu fiquei mais de oito meses parado, peguei de fauna para uma empresa, para uma TV inglesa e daí eu não estou conseguindo acompanhar. A semana passada eu fiquei 15 dias no mato, essa semana agora eu vou entrar amanhã, vou ficar mais 10 dias no mato com os macacos, então, para mim, está ficando e a Gle, que me auxilia muito aí, ela voltou as aulas dela agora, já fazem tempo integral também, então, está um pouquinho puxado para a gente estar conseguindo acompanhar. Desculpa a todos aí que a gente está com o mundo inteiro da mesa. Legal, Ed, é um bom motivo, vou aceitar porque é um bom motivo, né, é negócio rolando, imagina se eu vou dizer para você, não, não faça, só aqueles que não viram mesmo, que ficaram vendo Netflix e não assistiram a... A gente não dá para perder, tem oito meses parado e daí... Exato, exato. Tem uma sangrada na parte financeira, oito meses sem fazer nada, tem uma sangrada na parte financeira, agora eu estou tentando recuperar, né, aproveitar aqui e está tendo essa procura, graças a Deus, graças a vocês tudo aí também, a gente teve um upgrade muito grande aí, então, só gratidão mesmo e perdão aí pela falta aí. Legal, pessoal, mais alguém quer falar? uma ideia, pede para o Vitor, amanhã às sete e meia da manhã, nós temos consultoria. Isso aí. Eu estou matando ele, tadinho. Não, não mata ele, só pede coisas para ele. Não mata que eu precise, tem mais quatro que precisam dele também. É, tem mais quatro que sobrevivem com ele, Carmin, pelo amor de Deus. Paulo Enzo, muito obrigada aí pelo teu workshop, pela troca que a gente fez aqui. Aproveitem as consultorias para estruturar melhor aí o modelo C de vocês. Minha recomendação, vejam um documento que tem lá no material de apoio que é sobre modelos de negócio e formas de rentabilidade e de gerar receita, né, ali tem um pouco mais de informação, acho que é bem bacana para vocês irem pensando também nos segmentos de clientes de vocês, tá? Mariana, não sei se está aí, se quiser dar um tchauzinho também e reforçar o convite do dia 31, né, para quem está aí olhando para investimentos. Sim, vou dar um tchau aqui. Obrigada, Fóes, pela aula aí, um monte de coisa, a gente vai absorvendo as coisas aos poucos, né, imagino que a gente demore um pouco para assimilar tudo isso, mas agradecer a presença de todo mundo também e, por favor, vamos participar lá do evento do dia 31, acho que vai ser super positivo vocês conhecerem essa iniciativa, vou mandar o link lá no grupo, a Jana vai encaminhar para todos os e-mails, então, qualquer dúvida, falem comigo, a gente se vê em breve, no dia 31, antes da próxima, antes do próximo workshop, então. Legal, pessoal, então, até mais, boa, ótima semana para vocês, não estranho vocês receberem também uma pesquisa do SEBRAE, tá, de avaliação e tal, que isso também vai, não só a avaliação que vocês respondem, tá, eventualmente alguém já recebeu aí, saiba que a gente... e continuem fazendo a avaliação do módulo, gente, lembrando que é super importante para a gente adaptando todo o programa durante o processo e não demorar até o ano que vem para fazer possíveis adaptações. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, pessoal, obrigada, 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 boa noite, boa noite, obrigada, tchau, tchau, boa noite, obrigada, tchau, 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 obrigada, 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 Se eu soubesse, eu tinha aberto para ela falar. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.